Mais uma quinta-feira chuvosa em Curitiba, estamos aonde? Toca podcast, se você não me conhece, meu nome é Paulo e aqui comigo, pilotando este navio, Lana Saganfredo. Uau, navio, boa noite galera, tudo bem? Ah, eu ia falar para com mais barco. Terminando julho, esse friozinho que não nos abandona, né, aqui em Curitiba. E só terminando a piada, eu ia falar barco, mas a nossa estrutura aqui é muito grande, daí é um navio, né? Um navio também, acho, um navio de cruzeiro. Claro. E me diga, quem são os nossos queridos convidados de hoje? Gente, hoje eu tive o prazer de receber duas pessoas aqui, tenho o prazer de receber, que eu já estou tentando conversar com elas há um ano, mas as agendas deram certo e estou aqui com Estrela Leminski e Théo Ruiz. Oi gente. Sejam bem-vindos. Obrigado. Que bom, estou muito feliz que deu certo. Foram as agendas ou os astros se alinhando. Exato. É tudo isso e muito mais. A gente sempre brinca assim que música, na verdade, ah, somos músicos, artistas, enfim, né? Música, na verdade, o mais importante é que música é a arte de conciliar agendas. É isso que é. Então, o resto acontece. Agora, botar todo mundo junto no mesmo lugar no mesmo dia é complicado. Ou seja, para ensaiar, para fazer o show, para viajar. Inclusive, falando em viagens, né? Já que voltamos aqui com o nosso cruzeiro cultural, né? A nossa toca cultural aqui. Estrela e Théo acabaram de voltar do exterior. Me contem mais sobre esta viagem, esta tour pela Europa. Foi pela Europa ou Portugal só? Foi. Portugal, esta vez. Tá. De shows a gente fez, a gente até deu um pulinho na Espanha, porque eu fui visitar a aldeia da minha bisavó. Olha. É uma coisa que tem 400 habitantes, mas é uma aldeia, Vilvestre. Que show. É, mas shows foi só Portugal, desta vez. E foi muito legal. Até as pessoas falam, e aí, como é que foi? Cara, montei a russa, porque viagem para o exterior, as pessoas falam, parece só maravilhas, assim, mas sempre são mil emoções e problema de voo e coisa arada e perrengue que passa, que não passa. Mas foi muito legal. A parte, assim, o que a gente foi fazer, que foi fazer as apresentações, foi muito legal, e a gente fez, foi pelo Iber Músicas, que é um programa super importante de conexão dos países, né, dos íberos, né, e toda a América do Sul, é isso, né, com toda a América do Sul. E a gente foi participar de um festival que, na verdade, é paranaense, que é o Demosul, e que aconteceu... Desculpa, só corrigir. Não só a América do Sul, mas o Iber Músicas é da Península Ibérica e América Latina. Legal. Então é Portugal, Espanha, daí desde México até... E tinha mais brasileiros? Tinha. Do... E eles sempre aprovam vários... Eu não sei se a Lívia Nestrov, dessa vez, era Iber Músicas também? Não, dessa vez não. Ela foi, acho que, por outro projeto. Mas do projeto nosso, que a gente foi chamado, que é o Demosul, que a senhora está falando, eles mandaram um projeto, assim, para fazer um festival, que é de Londrina, né, e ele está lá em Portugal para fazer um intercâmbio de bandas brasileiras, principalmente do Paraná, com Portugal, enfim. E aí o Iber Músicas passou só a gente. Nossa! Então, assim, os únicos artistas... Muito legal. Foi só nós, e daí foi porque era o show e o seminário, o seminário que ele chamava, que ele chamou de Seminário de Música Independente, para justamente chegar e trocar ideias sobre produção, enfim, né. Daí ele chamou também o Paulo André, que é do Abril Pro Rock. É um dos fundadores do Mangi Beach, foi produtor do Chico Sainz. De Recife, né. Que legal. Enfim, super importante também. Então, foi esse o combo que chegou lá. A caravana do Brasil. A caravana do Brasil. E aí foi, claro, a gente daí contou com a ajuda de pessoas para conectar e fazer outros shows, né, uma vez que a gente já estava lá. Então, a gente contou com a Escola de Escrita, que é daqui, e com a Connecting Dots, que é incrível, que faz essa conexão. Então, assim, outros artistas, se liguem, o Connecting Dots é uma agência muito legal. E acabou surgindo, assim, muito no colo, a Feira do Livro de Coimbra. Chegou para mim, assim, olha, grave um vídeo sobre a cidadania da língua, que vai ter a Feira do Livro de Coimbra. E eu mandei uma mensagem na hora, falei, cara, a gente vai estar aí. E aí, eu, quando eu mandei a mensagem, eu mandei, assim, muito, assim, meu, eu sei que eles fazem tudo com muita antecedência. Então, eu sabia que não ia rolar nada, mas falei, pô, legal, de repente, passa pela Feira para ver qual é, né, assim, ainda mais que era um projeto muito legal, que eles estão fazendo uma ideia de contra-colonização. porque está vindo tanto brasileiro para lá, que está tendo de tudo, desde pessoas que estão super felizes, né, porque é um país que está super sendo beneficiado por todas as coisas, né, que o jeito brasileiro de trabalhar, de inovar, etc, e de povoar mesmo, porque eles estão em um crescimento negativo, né. Mas também tem gente que não curte tanto, assim, tem uns portugueses que não curtem tanto, e aí eles já têm uma solução, que é uma solução através da cultura. Então, o projeto da cidadania da língua é para conectar os países lusófonos, culturalmente. Então, esse projeto inaugurou uma casa lá, dentro da Casa da Escrita, que é uma casa histórica dos escritores de Coimbra. E aí, eles iam fazer um sarau de inauguração do projeto e precisavam de uma atração musical. Olha que beleza! Foi muito legal, a gente se hospedou, inclusive, dentro de um mosteiro. Gente, foi tão sugêneros, porque a gente chegou, né, em Coimbra, e aí, ah, vou ficar no mosteiro, né, enfim, seminário, eles chamam de seminário. E aí, foi, não, beleza. Aí, eu cheguei e falei, tá, mas quem que vai receber a gente, não? Não, vai ter gente lá. Falei, tudo bem. A gente chegou lá e tinha a senhorinha, assim, recebendo a gente. Daí, eu só perguntei para ela, assim, falei, tá, a gente chegou, era de tarde, começo da tarde, assim. Aí, eu perguntei para ela, falei assim, tá, mas e como é que a gente entra depois, né? Porque eu já percebi que ela não ia ficar ali de madrugada, né? Sim. Aí, tipo, eu pensei, bom, a gente vai fazer o show, de repente, vai sair e encontrar uns amigos, vamos chegar, sei lá, às 10, 11 horas da noite. Ela falou, não, então, eu vou ligar para o reitor. Aí, ele vai dar a chave para vocês. Daí, ele pegou, ela deu, eles deram a chave do seminário para a gente. Olha a responsa para dois brasileiros entregaram a chave do seminário. Não, total. E aí, a chave da porta de dentro, aí tinha o portão de fora, que tinha uma senha, um cadeado, que fechava aquela senha de número, assim, né? Aí, eu falei com o reitor, o reitor, não, claro, sejam bem-vindos, não sei o que, não sei o que. Ele me mandou uma foto da senha. Aí, eu falei, gente. A gente com aquele prédio histórico, que, na verdade, é um prédio, inclusive, que as pessoas vão fazer visitação de museu mesmo. É um prédio histórico. Vocês dormiram no museu. Eu já achando que ela ia... Não, mas eu vou junto, eu vou lá assistir. Mas tinha aquele café da manhã clássico português, com pastel de Belém? Não, isso não é porque... Ele tinha só os alojamentos mesmo, assim. Tinha um andar de cima que tinha os alojamentos, vários quartos, assim, né? Até tinham outros artistas hospedados lá também, né? Imagino que era do mesmo evento. Mas não é um hotel. Então, não tinha café da manhã, não tinha portaria, não tinha nada. Tipo, é dormir e tchau, né? É só dormir e tchau, né? Exatamente. Mas a experiência deve ser legal mesmo, assim, né? Muito legal. Porque a construção deve ser muito antiga, né? Então, é diferente, né? O que é? Aquelas construções, tipo, de paredes de pedra, assim? O que que era? Ah, é construção antiga portuguesa, daquelas, sei lá, apareceu o ouro preto, assim. É, exato. Lembra muito o ouro preto, assim. Só que, tipo, tem uns casarões aqueles, só que mega, gigantesco, assim. É um seminário, né? Enfim, eu até fiquei aí pensando, assim. Falei, cara, será que eu vou ter alguns pesadelos aqui? A porta toda arriscada. Eles fizeram uma reforma, mas deixaram as portas, assim. Então, a galera que morou ali, né? Deixou a sua marca. Eles assinam a porta. Sim. Caramba. Mas foi demais. Que experiência. Gente, a gente tá mais perto de Deus, né? A chave do seminário agora. Eu chamava o Theo de São Pedro, porque ele que tinha as portas. Falava, vai, São Pedro. Você tá com a chave aí? Gente, que barato. E, assim, sempre que a gente viaja e conhece outro país, outra cultura, é claro que a gente faz amigos. E vocês encontraram aí outros músicos, outras pessoas que estavam fazendo poesia, arte, escrevendo livros lá em Portugal. Também teve aquele encontro com brasileiros que não gostam de encontrar outros brasileiros no país. Porque eu já tive essa experiência uma vez. De estar num país e, tipo, encontrar outros brasileiros que não ficaram tão felizes de encontrar outros brasileiros ali também. Não, né? Em Portugal isso é impossível. Não. É impossível. É que, assim, a gente também foi numa, digamos assim, numa bolha, né? Super confortável, digamos assim, né? Amigos, artistas, né? Tinha algo... Eu encontrei minha prima lá. Minha prima que eu não via há anos. Ela viu, assim... Ela chegou e eu falei, nossa, você tá aqui. Eu não tinha lembrado que ela tava morando em Lisboa. Enfim, então teve vários tipos de encontros, assim, né? Então todos os brasileiros que a gente encontrou estavam super felizes de encontrar com a gente. Não, e tem muito, 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 muito brasileiro, assim. Tem cidades... Tem, por exemplo, sei lá, Braga, já estão estimando que 50% dos moradores são brasileiros. Então, assim, é uma coisa que é, assim, se alguém não gosta de brasileiro, por favor, não vá pra Portugal. Há quem diga que o brasileiro tá ajudando a inflacionar o valor da propriedade em Portugal, né? De tanta gente que tá indo pra lá e aluga e compra e blá blá blá. Ah, e um dos fatores, né? É, um dos fatores, mas o principal, inclusive, é porque dentro do Mercosul, eu ia falar que doida, da zona do euro, é o país mais barato. Então também a coisa do AirBnB também fez muito inglês e muito francês... Investir, né? Comprar pra revender, pra relocar pra AirBnB, né? E daí isso tem rolado muito, assim. Eles falam muito que os aluguéis triplicaram, principalmente, etc. E o problema é que o salário mínimo em Portugal, eu acho que é um dos menores da União Europeia. Então, pra eles, pros portugueses... Não, até pros brasileiros que moram lá também e trabalham lá, é difícil porque tudo subiu nos últimos anos, né? Sim. E aí, assim, tipo... E, claro, eu sou o doido dos dados. Eu adoro chegar nos lugares e ficar pesquisando e tal, não sei o quê. Porque daí eu fui, eu cheguei e falei assim, não, tá, quantos habitantes tem em Lisboa, né? Aí eu pensei, eu fui pesquisar e falei, não, na minha cabeça chutando assim, eu falei assim, ah, eu acho que deve ter uns 2 milhões, 2 milhões e meio. Deve ser maior que Curitiba. E aí, cara, eu pesquisei e falei, não, Lisboa tem 500 mil habitantes. Caramba, só? Gente, é menor que Curitiba. Eu fiquei chocado e falei assim, gente, é menor que Curitiba. Eu percebi isso, foi a menor que Curitiba. Então, a capital de Portugal é menor do que Curitiba. Caraca. E aí, tipo, pensando nesse dado que a Estrela falou dos brasileiros, daí depois falando com um, com o outro, não sei quem, aí eu falo assim, não, só em Lisboa nós temos hoje 100 mil brasileiros, mais ou menos, né? Aí você fala assim, um quarto da cidade, né? É muita gente. A contracolonização é justamente isso, assim, os brasileiros estão... Então, o governo português está incentivando que os brasileiros estejam lá, né? Então, enfim, é uma questão econômica que, para eles, é bom atrair turismo, atrai, enfim, as festas, as coisas de eventos de rua, quase todos são brasileiros que fazem. É, isso que eu ia falar, porque a gente tem uma imagem daquele, do imigrante português, né? A gente traz com a gente aqui no Brasil aquela imagem folclórica, só que você vai para lá e não é mais isso, não é? Não é mais isso. Inclusive por influência nossa, né? Claro. Superou isso. Não, mas inclusive por influência brasileira e de outros imigrantes, né? Eu brinco, mas a verdade é que o produto brasileiro é consumido no mundo inteiro. Produto musical, produto novela, produto filme, hoje em dia também. E, assim, pô, a gente viaja para cá, sei lá, Argentina, Uruguai, os caras estão ouvindo música brasileira, cara. É. A gente sai daqui e fala, pô, música, o cara começa a tocar num restaurante música brasileira. Estava num restaurante uruguaio lá, louco para ouvir um bolério, né? Um negócio meio uruguaio, assim, meio... Né? Música gaúcha. Não, estava lá tocando... É. Aquele mais comercial, sabe? Não era nem a música bacana brasileira. Não, é o comercialzão, daí você puxa. O que a gente já ouve aqui, né? É. O que a gente já está cansado. Em Portugal não deve ser diferente, né? Não sei como é que é lá. Bastante YouTube brasileiro. Não, gente, é bom até, tipo, né, para os ouvintes, as pessoas que acompanham aqui o podcast, entender, assim, gente, tem muito mercado, né, de lá fora na Europa para música brasileira. Então... É verdade. É, e de vários estilos. Claro, né, você vai lá, assim, ah, legal, vou lá, vou ser um músico, os músicos de bares aqui que tocam as músicas mais conhecidas em MPB. Beleza, vai tocar a Bossa Nova, Javan, Chico Buarque, Zé Cabaleiro, beleza, ok. Mas se você é um brasileiro que chega lá com a sua música autoral, você tem um, tem casas, tem circuitos que você consegue apresentar. E não só brasileiros, tem o espaço daí, né, esqueci, ela estava contando os shows, a gente fez, além desses, a gente fez dois shows, três shows em Lisboa, né, em lugares diferentes, um lugar bem voltado para a poesia e tal, um outro lugar que é um restaurante que recebe um monte de gringos, assim, que foi até um pouco, né, inusitado, assim, mas e um outro que é um lugar chamado Bota, que é um espaço, assim, extremamente cultural, né, os donos, os gestores lá, o cara é músico e ele é o técnico de som, ele vai e monta com todo o carinho e cuidado, e assim, toda semana eles estão recebendo gente, é brasileiro, é da Grécia, da África, da Ucrânia, Estados Unidos, eles estão recebendo gente do mundo inteiro, assim. Então, tipo, é um, Lisboa está virando uma coisa muito cosmopolita, o que é super legal, né, e ainda tem a, enfim, né, tem aquela estrutura que dá para você estar lá e também aproveitar e viver relativamente bem, né, a desigualdade é bem menor lá, né, então aqui a gente tem várias questões, enfim, né, a gente também tem várias questões boas, várias coisas boas que eles também não têm lá, né, por isso que os brasileiros estão indo para lá, enfim, né, então é sempre essa... Essa troca, né. Essa troca. É, eu acho isso muito legal. E também, falando de cultura e falando de outros países, eu sei que vocês dois estudaram na Espanha, né, você tem parentes lá, então você foi procurar. Sim, sim. Como é que foi esse retorno para a Espanha, assim, depois de tantos anos? Pois é, a gente foi fazer mestrado em etnomusicologia lá. Vamos só explicar etnomusicologia. Vamos falar isso agora, como é que é etno, vamos separar as sílabas aqui. Etnia, provavelmente. Sim, exato. Musicologia, vamos lá. É, em essência, assim, né, se a gente falar a grosso modo, assim, né, é justamente o estudo da manifestação musical nas etnias diferentes, em todos os povos, porque tem tudo, a gente tem, concebe a música lá, do, ré, mi, fa, sol, assim, mas você chega lá no Gabão, chega em, né, na própria Índia, você vai encontrar microtonalidades, você vai encontrar outras escalas, outros instrumentos, e a etnomusicologia trata muito disso, em essência. Hoje, inclusive, a etnomusicologia trata muito sobre povos diasporados, como é que os haitianos manifestam sua música em Nova York, como é que os cubanos manifestam sua música na Europa, e o que que altera. Então, assim, tem diversas camadas de etnomusicologia, e tem uma camada muito sobre, justamente, música popular, que é o lugar que a gente atua e queria muito estudar, assim, né, e é muito doido, né, também tem muito campo de, e lá é muito doido, na Europa eles estudam absolutamente, sei lá, a variação do pandeiro, de um estado pra outro na Itália, eles têm um estudo sobre, eu fico pensando assim, meu, caramba, no Brasil, assim, o que tem pra ser estudado não tá de bem, então a gente tinha, lá na Espanha, pessoas que estavam estudando América do Sul, inclusive o nosso... Pulavam o Brasil, porque era muito complexo. O nosso professor de etnomusicologia, de lá, é especialista em Argentina, tipo, coisas do gênero, até porque tem muita cultura de povos diasporados, muita cultura galega, da Galícia, que sobreviveu na Argentina, e por conta da questão da guerra civil, não sobreviveu na Espanha. Então, tem muitos galegos que na hora que vão estudar sua cultura, tem que vir pra América do Sul pra estudar, que é um pouco o que a gente tem no Paraná com questões do fandango, por exemplo, o fandango na Espanha existe, mas ele se, lá ele se flamenquizou, então foi um processo que nem aqui, o samba virou o estilo, que é o estilo, ah, isso é o Brasil, na Espanha isso virou assim, o flamenco é o... A música. A música folclórica, quase. E isso fez com que vários estilos se alterassem, então, e é muito doido, porque aqui, claro, teve toda uma mescla, caissara mesmo, indígena, etc., mas eu nunca tinha parado pra pensar por que que, por exemplo, a gente não tem coisa, as manifestações populares em Curitiba não permaneceram, e por que que a gente tem o fandango lá em Paranaguá? Lá em Valadares. Porque lá, a polícia não chegava, aqui existia uma coisa que era o que eles chamavam, qualquer reunião de... Juntava três imigrantes, não precisava nem... Qualquer três estrangeiros que juntavam, eles sabiam que podia dar treta. Então, eles falavam que era... Tudo que era o pessoal fazendo festa junto era fandango e era proibido o fandango. Então, quando a gente pensa, nossa, a gente tem que ir lá em Valadares, pegar um barco, porque lá sobreviveu por uma questão de uma... Isolamento até geográfico, né? Exato. Então, assim, é muito doido. E aí, lá, você encontra elementos que têm conexão muito próxima de manifestações. Eles têm uns jogos de rota, que são uns improvisos que parecem o nosso repente. A rota. E é muito doido. Eles têm, sabe, assim, as coisas que você faz uns paralelos, você fala, cara, olha só que... Que interessante. Minha mãe conta muito que, na época da Segunda Guerra, ela disse que os imigrantes alemães, principalmente em Santa Catarina, lá de onde a gente vem, eles eram proibidos de falar a língua, né? Falar o alemão. Então, tinha que falar escondido em casa. E muita gente... E foi se perdendo muita coisa. Claro. E se abrasileirando muitas palavras, inclusive, que se falam na região lá, por causa dessa questão cultural, de guerra, enfim. E a música, eu já vi muitos relatos também, de gente que vai pra esses países, Polônia, Ucrânia, e que as pessoas ficam maravilhadas pela forma como essas pessoas levam a dança. E a gente teve aí vários exemplos no Festival Folclórico de Etnias, agora em julho, que eles nos contam que quando eles vão pra Polônia, eles já não têm mais certas coisas lá. Então, eles gostam de ver como isso chegou aqui e como foi preservado. Sim, porque lá já ou não tem mais, ou já se modificou. É que lá, vamos dizer, não é o folclórico, né? Pra gente, aqui é. Aqui é. É o folclore de lá, né? Pra eles, é algo que meio que já tá tão enraizado na família ou nos costumes que vira uma coisa de dia a dia. É como se, assim, no bom sentido, foi banalizado já. Claro, claro. E se adaptou e mudou e não é mais da maneira... É, e aqui eles queriam preservar, né? Porque era uma forma de manter. Então, é muito doido como aqui se preservou. E essas questões todas, que na verdade eu tô, né, divagando aqui, mas são coisas que foram coisas que nos instigaram super, assim, no tempo que a gente tava lá. Eu tava muito instigada porque minha mãe sempre disse que a minha bisavó era castelhana e eu não sabia qual era o pueblosito dela lá. E aí, bem no... Aconteceu que um pouco antes de estourar a pandemia, eu descobri qual era o pueblos. E aí a gente marcou uma viagem. Eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe falou, cara, vai ser, né, presente de aniversário, Natal, etc. A gente vai conhecer. Beleza. A gente chegou no povoado, estourou a pandemia, a gente teve que voltar correndo. Não deu nem pra... Não, foi no dia. Foi uma coisa assustadora. E eu ficava assim, eu quero entender por que elas foram embora. Eu quero entender. E eu cheguei lá e aí foi muito doido. Porque foi um agente de saúde que olhou minha mãe e falou, cara, você é maior. Você não viu o que tá acontecendo na Itália? Tá chegando aqui. Vocês têm que ir pro Brasil porque vai fechar a fronteira. Espanha-Portugal. E no Brasil a galera tava, tipo, fazendo festa. Não quero dar uma de, né, pô, acabar com a viagem de vocês. Eu falei assim, mas amor, olha só. Tem um negócio acontecendo, você não quer ligar lá no voo e ver se você não consegue antecipar o teu voo? Ela, não, imagina. E antecipar, imagina, é a viagem da nossa vida. Aí eu falei, não, não, tudo bem, eu sei e tal. Mas olha, pensa bem, no dia seguinte eu liguei de novo e falei, amor, olha, os Estados Unidos já fechou todos os aeroportos. Falei, voltem por favor. Não, era dia a dia, né? A coisa falava, né, o que ia acontecer, né? E daí foi isso. Quando pintou essa... E daí no meio da pandemia, inclusive, eu entrei em contato com a prima que tinha descoberto os documentos, não sei o quê. E aí foi muito legal. É uma prima de oitavo grau, mas é uma prima que mora na Patagônia, a Vanina. Um beijo, Vanina! Não conheço ela pessoalmente, mas a gente já se adora e fica se atualizando, assim. E aí ela... Enfim, a gente ficou conversando sobre todas essas coisas. E todas essas questões de se aproximar de uma prima de oitavo grau aqui da Patagônia, e todos esses caminhos que essas famílias todas fizeram, me fez ficar muito mexida. Desde o mestrado, eu já tinha essas inquietudes. Mas aí eu falei, ah, daí agora já era. E comecei a escrever um romance. Então eu juntei a história dos meus quatro avós, na verdade, através dos bisavós, pra falar desses lugares todos de deslocamento e mudança. E descobri que uma bisavó morreu no ano da gripe espanhola em Curitiba, e no óbito dela tá pneumonia. Hum! Hum! E aí eu fiquei assim, do tipo, várias coisas que eu falava, cara, tá muita... Por que que eu... Daí eu descobri também que essa bisavó fugiu da Espanha por um surto de cólera. Eu falei, cara, por que que eu tô no meio de uma pandemia, descobrindo que essas pessoas viveram as suas pandemias. E aí comecei a escrever um romance, que eu terminei de escrever, na véspera da viagem, e aí a gente chegou lá. Eu falei, agora... Agora, né? Foi. Daí ele falou, vamos, vamos, que daí de repente você já escreve mais alguma coisa. Ainda não peguei no livro pra ver se eu escrevo mais alguma coisa. Mas foi muito legal, a gente já começou... Parou na rua, começou a puxar assunto, e daí a gente queria conhecer os lugares, porque na minha cabeça tava tudo fechado por causa da pandemia. Eu cheguei lá e tava tudo fechado. E daí a gente falou, mas por que que tá fechado? Eles só abrem no fim de semana. Mas a igreja, não, não, só tem missa no fim de semana. E tá o negócio, não, só fim de semana. Mas eu quero dar um pulo no lago. Ah, o lago também fica fechado pro fim de semana. Eu fiquei assim... Eles trocam a água durante uma semana? Não, não, não tem manutenção. Eles colocaram um portão. Não acontecia nada. No deck. É. É uma cidade de 400 habitantes. É tipo, é outra realidade mesmo. É um condomínio pequeno de Curitiba. Não, não, é um pouco maior que o Paiol, entendeu? Exato. A cidade inteira é duas sessões do Paiol. Gente! Acabou. E aí foi isso. Mas é isso, eles já olharam e falaram assim, mas eu contei a história deles. Eles falaram, ah, muita pessoa. As pessoas foram embora daqui. E realmente, a cidade inteira em ruínas, um monte de casa condenada, vende-se, não sei o quê. Mas o bonitinho foi que eles souberam e falaram, cara, a gente vai abrir pra vocês. Eu fiquei, como assim? Fulano tem a chave. A gente conversou com a pessoa na rua. Aí eles... Não, porque fulano... Todo mundo... E eu falei, então, é que eu tenho parênteses. Quais são os seus sobrenomes? Aí eu tô pesquisando bem a merda genealógica. E aí eu falei uns 10 sobrenomes. Ele, assim... Mas você é prima de todo mundo? Porque aqui todos somos, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, muito bonitinho, assim. Aí eu fiquei já chamando de primo. E ele levava. Vem conhecer o cemitério. Eu falava, é programão. Vamos lá. Ai, que irado. A gente entrou na igreja. Daí, tipo, tinha os resquícios da Guerra Civil Espanhola, né? Ah, e tinha os números no chão, nas pedras. Eu falei, o que são esses números dele? Eram os túmulos, porque a gente não podia... Era muita gente, não tinha como e não... Foi por número. E aí eles abriram a igreja, enterraram lá embaixo e numeraram. E daí cada número tem quantos corpos tem lá embaixo. E o cara que tava apresentando falou, inclusive o meu pai. Deu, gente, tipo... Meu Deus. Pai do cara. Olha, gente, assim, ser músico é difícil. Tem um monte de dificuldades, um monte de coisas complicadas. A gente sabe que aqui no Brasil, ah, não é muito valorizado, não sei o quê. Porque todo mundo pergunta, ah, você faz o quê? Ah, eu sou músico. Tá, legal, mas e? E? Bota sua produção, né? Enfim, mas olha, uma das coisas que eu mais gosto mesmo, assim, quando a gente viaja pros lugares, é conversar com as pessoas, é essa troca cultural. Também acho, a gente adora. Isso, assim, não tem preço. Se existe uma riqueza em ser artista, em ser músico, é poder viajar e conversar com as pessoas e conhecer a cultura desses lugares. Isso não tem... Não interessa se vai ganhar cachê, não vai... Às vezes vai ganhar cachê melhor ou pior, mas, assim, a experiência de... Faz parte, né? Contrar com as pessoas e ver aquele lugar e entender. Eu, assim, eu chego e quero saber a história legal, essa cidade, o que aconteceu mais ou menos. Pelo menos entender mais ou menos onde eu tô chegando, sabe? O contexto, né? E aí a nossa história da pandemia foi o seguinte, um mês antes de fechar tudo, dois meses antes... Não, em janeiro. Foi em janeiro, é. Fechou em março, isso. A gente esteve na Argentina e no Uruguai. E quando a gente tava na Argentina, a gente já tinha buscado, da outra vez que a gente esteve lá em Buenos Aires, a gente buscou saber onde estava enterrado Carlos Gardel. Porque todo turista é levado a conhecer o quê? A Recoleta, né? Esses lugares tradicionais. E eu sou muito musical. E eu disse, não, eu quero descobrir algo diferente. E eu comecei a conversar com as pessoas. E me falaram que o Carlos Gardel estaria enterrado, sepultado, num outro cemitério do outro lado da cidade. E eu comecei, eu quero ir lá, eu quero ir lá, eu quero ir lá. Quero ver a tumba do Gardel. Quero ver, porque dizem que tem uma estátua super legal, que as pessoas colocam charuto, flores e tarará. Isso, eu quero conhecer esse lugar. E a gente chegou lá e se deparou com uma história maluca, maior do que a gente podia imaginar. É simplesmente um dos cemitérios, um dos maiores da América Latina. Tem mais de um milhão de pessoas sepultadas lá. E a história desse cemitério, o Cementério de la Chacarita, tem a ver com uma epidemia de febre amarela, de 1875. É mais ou menos, 1870. Em que os caixões chegavam lá. No espanhol argentino, na febre amarija. Isso, amarija. Daí a gente descobriu toda a história daquele lugar. Só que naquela viagem de 2018, a gente estava com pressa e tal, e aí a gente ficou de voltar. E daí, em 2020, a gente voltou e gravou a história desse lugar. E, de repente, estoura a pandemia. Eu disse, nossa, olha a coincidência. A gente tem um material de um lugar que surgiu numa pandemia. Com as mesmas necessidades. Com as mesmas necessidades. Sem ter onde enterrar e o tratorzinho abrindo. sendo incineradas lá no... Porque não dava tempo de enterrar. Sim. E as pessoas não sabiam do que era, não sabiam o que era do mosquito. E queimava, sei lá, também por conta dessa questão epidemiológica. Não sabia o que ia acontecer, então melhor queimar. E era mais ou menos o que a gente estava vivendo em 2020. Eles achavam que você ia pegar no contato com o cara. Claro. A gente também não sabia o que acontecia em 2020. Não, não. Não, não. Estava todo mundo sem saber. Então, tem um vídeo aqui no canal. Então, fica a dica pra você que está assistindo agora. Se quiser conhecer a história do Cementério della Chacarita, pelos nossos olhares, né, amor? Sim. História bem... E logo, logo, no livro aí da Estrela também, colocando essa história. Por que não acrescentar esses capítulos aí? Nossa, total. Total. Super. Super. Tem que colocar. Esses lugarzinhos, igual que vocês conheceram, nós achamos tão bacana, que na ida nossa para o Uruguai, na primeira vez, a gente falou assim, temos que voltar de carro. Pra poder ir parando. Tipo, nos cantinhos ali. Conversando com as pessoas. Olha que tal. Bateu papo, né? Viu? Nosso portunhol. Foi o que a gente fez agora. E agora a gente foi de novo. Quando vocês falam de, ah, puta, que legal. Ah, puta, passeio. Vamos lá ver a igreja e tal. Aquilo que alguns chamam de passeio de índio é o que a gente adora. É, sim. A gente chegou num lugar que tinha um campo santo, que é o cemitério deles, né? Então, tipo, tudo aquela coisa, aquela energia, aquela coisa antiga, aquela coisa cheia de história. Acho que deve ser isso, né? Super. De encontrar e ver um cara tocando uma música num barzinho que ninguém dá nada. Não tá no TripAdvisor. Aham! Nossa, adoro, adoro. Bom demais. É o tipo de viagem que eu gosto. E 400 habitantes. Vocês devem ter visto isso lá pra caramba. E não convidaram vocês pra fazer uma palinha lá no bar do, sei lá, do... Não tem bar. Nada. Não tem bar. Peraí, um povoado de 400 pessoas sem um bar. Não, tem um restaurante. Peraí, tem igreja, delegacia e não tem um bar. Tem duas igrejas. Não sei se tem delegacia. Delegacia acho que não tem, não? Nem isso. Porque vai... É verdade. Cara, não tem mercado. É uma cidade que não tem mercado. Eu fiquei realmente angustiada. Vilvestre. Vilvestre. Ela é bem na fronteira com Portugal. E ela é, tipo assim, potencial de ecoturismo absurdo. Ela é a vista mais linda do Dueiro e é uma das praias do Dueiro. Então, é um lugar que dá pra entrar no rio. E aí tem uma vista, assim, como se a gente tivesse, assim, no nosso cânion, o Guartelá. Só que é, tipo, uma visão dessa. Só que pro Rio Dueiro, num lugar... É... Ali tem uns lugares maravilhosos. Não, é... É lindo. Eu fiquei... Nossa. A gente acompanha um pessoal que tá viajando por lá no YouTube e eles passaram pela cidade de Ronda, que é um... Ai, a gente já foi. Que menininho. Eu também da outra vez. Só aquilo já matou. Falei... Só que Ronda já é Andalucía pra dentro. É. Ronda é um absurdo. Parece que é muito longe. Mas, assim, se você vai pras distâncias nossas brasileiras, dali onde a gente tava pra Ronda, deve dar o quê? Três horas, né? Ah, isso que eu ia perguntar. Vocês vão de carro? Quando vocês estão lá, vocês alugam carro? Vão de ônibus? Como é que é esse trajeto? Especificamente, pra ir pra essa cidade, tinha que ir de carro. Era a única forma era ir de carro. Não tem como. Mas... Sei lá. Deve ter um ônibus. Deve ir... Uma vez por semana. É, mas no geral, os deslocamentos que a gente fez pro show era tudo de ônibus, né? Porque era o mais barato mesmo. Cara, tem ônibus lá, o busão de, sei lá, de Coimbra pra Lisboa, três euros. É diferente daqui, né? É muito barato. Tipo, é mais barato do que pegar o... E Coimbra, que tem uma famosíssima escola de direito de Coimbra, né? Ah, sim! O sonho de muito pós-graduando é ir pra lá pra estudar, fazer um... Barato. Fazer uma pós-graduação, diria, não sei se é um mestrado que eles dão lá, mas tem muito brasileiro que vai lá fazer. Agora, poderia surgir daí também, nesse retorno, quem sabe, novas composições em espanhol. Sim! Tá nos planos ou não? Na verdade, a gente tem já. Tem? A gente tá pra lançar o próximo single. Nossa, parece até que a gente bateu. Os grandes êxitos em espanhol. Não combinou. A gente não combinou. Mas é que me veio isso na cabeça, né? Podia vir umas musiquinhas aí. Quando eu tava, nesse período que a gente fez mestrado, surgiu um concurso inter-universitário da Espanha inteira de igualdade de gênero. Porque tem uma questão lá que tem a violência de gênero rola dentro de casa. Caramba! E precisa ter uma conscientização. Porque é aquela coisa, ah, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Só que a coisa é feia, assim. Muito machismo. Morra! Acaba sendo, assim, proporcionalmente. Claro, aqui no Brasil também tem muito, né? Infelizmente. Mas lá, acho que proporcionalmente, pelo menos na época que a gente morava lá, né? A violência doméstica, assim, é bem séria. Bem séria. Ela é culturalmente... Relevada. Normalizada. É, ela é relativizada, assim. Então, teve esse concurso e eram várias coisas. Ah, tinha poesia, tinha fotografia e tal. E o prêmio era 300, nunca vou esquecer, 300 euros em livros. E a gente tava assim, né? Tava com um filho pequeno e a gente tava com bolsa de mestrado. Então, a gente tava, assim, no perrengue, assim, contava as moedinhas, chegava no mercado e ficava, assim, voltava coisa no mercado, assim, sabe? Ah, vai só dar pra isso. Beleza. E aí, era esse prêmio em 300 euros em livros. E eu falei, cara, por que que, né? Comprar uns 100 anos de Soledad pra ler no original, sabe? Delícia. Daí, eu fiquei assim, eu falei, cara, eu quero, 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 quero. E aí, eu pensei, caramba, mas eu vou ter que escrever uma poesia. Vou ter que fazer, né? Onde que eu me viro, né? Poesia, porque eu acho que não tinha música de poesia. Eu vou ter que fazer uma poesia espanhol e ganhar da galera. Tô ferrada. Quebrei a cabeça lá, fiz um poema sobre o tema e ganhei. Aí eu falei, o meu único pedido, era bem, assim, eu quero 100 anos de solidão no original pra ler em espanhol. E conseguiu? Foi, tá lá em casa. Ganhou o prêmio. Não ia trazer essa livraiada pra cá, porque o peso da marca... Não, a gente tava, a gente tava com criança pequena, então era assim, não era, na época que não, tipo, comprava passagem, não era assim, ah, tem que comprar uma coisa. É, não precisa comprar uma coisa. A gente, daí, coisa leve, a gente despachou pelo correio, veio uma caixa de edredom, a gente fez um chuncho pra conseguir voltar pro Brasil. Eu já ia dizer, ela que ganhou, que se vire. Não, e aquela coisa, nesse caso, eu deixaria a roupa, deixaria um monte de coisa, mas livros, não. Eu também tenho ciúme dos meus livros. É, mas você também queria trazer uma barça de lá, né? É. É, tá bom. Que interessante. Mas aí, eu tinha, não conhecia um compositor, assim, mas só de internet, um compositor chamado Léo Minax, que é, mora há 20 anos lá em Madrid, só que é mineiro, então ele é meio parceiro de vários parceiros amigos nossos, de Minas Gerais, a gente tem amigos de BH, assim, super queridos. e ele me cantava há muito tempo, me manda uma letra, me manda uma letra, me manda... E eu não sabia, porque eu não conheço, né, o Cabra? Como é que eu vou saber que tipo de coisa, de letra? E eu tava no meio do mestrado, com um filho de dois anos, ainda com fraco. Então, assim, zero cabeça pro pai, vou criar uma letra. Eu, tipo, nossa... E ele me mandando mensagem, super querido, super fofo. Aí eu falei, quer saber? Vou mandar essa poesia. Esse cara aqui, mora em Madrid, eu vou mandar esse poema. Ele que se vire, cara. E aí ele musicou. E aí ele musicou. A música maravilhosa. 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 Incrível. Vamos deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, depois pra galera assistir. Sim. Tá no YouTube? Aí, então, a gente não gravou. A Juliana Cortes gravou, a Bruna Luquezzi gravou também, e o Léo Minax também. Já ele gravou, o Léo gravou. Na verdade, quatro registros, porque ele fez uma gravação com o Du também, com o Dugomidi. Ah, olha só. E aí a gente tocou o que tá no YouTube, um show nosso que a gente tem. Ah, é verdade. O nosso canal, que a gente, no meio do show, sei lá, são 10, 11 músicas, uma delas é essa. Uma delas é essa. Vamos deixar esse link pra galera que estiver assistindo aí, aqui na descrição do vídeo, depois corre lá. Primeiro termina de assistir aqui o vídeo, depois você corre lá pra assistir. Bom, e o spoiler é justamente esse. Essa música daí, a gente também tá gravando em estúdio, porque vai ser o meu primeiro single. Uau! É verdade, né? Já gravaram tanta coisa, mas... Exato. A gente tá nessa brincadeira, a gente tem muitos anos de composição, tudo junto. Estrela e Théo, Estrela e Théo. E daí o Théo fez duas músicas solo, né? Aí a gente fez essa brincadeira, daí a gente relançou uma, que é só a do Théo, single do Théo, com feat, né? Agora a gente tinha que fazer feat. Aí eu falei, cara, eu me meti mesmo, resolvi cantar música pra mim, entendeu? Eu sou a musa, eu vou participar dessa música aqui. Dá que eu vou cantar também. É como se fosse o Chitãozinho e o Chororó, cada um cantando uma música sozinho. Isso, Chitãozinho, feat, Chororó, Chororó, feat, Chitãozinho. E aí, e essa, como é uma música minha com o Léo e tem toda essa pegada, eu falei, Théo, agora então essa é uma música minha e o feat é teu. É, se vira. E você, permite me alongar ainda um pouquinho nesse assunto que ela falou da música, das músicas em espanhol, e que eu particularmente tenho um apreço muito grande por músicas em espanhol, mas as latinas, eu conheço quase zero, né? Talvez um... Ele é fã, gente, de boleros colombianos. Eu gosto muito de música em espanhol, latina, e eu queria saber, tem alguém que você gosta da turma daqui da América Latina que você conheça? Ah, Jorge Drexler. É, é uruguaio. O Drexler, na verdade, tem o Daniel Drexler, que é irmão do Jorge, eu não conheço, que mora no Uruguai até hoje. O Jorge já é quase espanhol, Porque ele estava em Madrid há um tempo, mas ele é uruguai. Sim. E gosto muito do trabalho do Dani também. Ele veio para Curitiba ano passado. O Lisandro Alicimunho também é uma pessoa que a gente estava curtindo. Estão pensando no Uruguai. Eu gosto do Pedro Asnar, argentino. Pedro Asnar, coisa clássica. Que é mais do rock. Sim. Um MPB rock quase, né? Quase brasileiro também. A minha banda favorita, uma banda da Colômbia chamada Bomba Estéreo. É uma banda bem... É bem dançante, mas... Eu gosto daqueles bem bolerão mesmo. Aquele bem de tio. Sim, sim. Aquele do tio no Del Rey ouvindo. Vamos ouvir um Los Pamperos. Aquela coisa bem... É, mas você falou da Colômbia. É, mas é uma delícia. A música colombiana, não sei exatamente o bolero, mas ela está se desenvolvendo muito nos últimos 5, 10 anos. A Colômbia deu um up na exportação... Mas aquela coisa mais popular, talvez, assim. Aquela coisa mais jovial, vamos dizer assim. Mas, assim, mas é uma política de Estado mesmo, assim. A gente, enfim, que conhece um pouco, vê que o governo... Eles são muito musicais, né? Está incentivando, né? Por exemplo, assim... Eles incentivam mesmo essa onda regga-ton, essa avalanche regga-ton que a gente vive. Não vem do nada, assim. Não é do nada, assim. Tem um estímulo mesmo. Na Argentina tinha a Gilda, que era famosa, aquela música bem popular, assim, que seria meio que a Ivete Sangalo de lá, né? Você está falando de músicas mais antigas, né? Sim, mas a Gilda é como se fosse a Ivete Sangalo lá, né? E o povo lá curte o regga-ton, né? Eu já não sou. Ela gosta do regga-ton. Eu gosto desses bem... Os bolerão. Os bolerão. Gosto do... Tem um cara no Equador que dizem que é o Roberto Carlos de lá, que era o... O Rúlio Raramidio. Raramidio. Puta, maravilhosa a voz do cara. É que, assim, eu sou bem... Bem coisas espaçadas. Eu gosto de heavy metal, daquele vomitado, e goza de bolerão. Aham. Mas é bom, é bom, é bom. Assim que é bom. O Spotify agradece. Só a criação de playlist, enlouquecer o algoritmo. Mas tem uma artista do Chile, que eu amo também, que chama Mariel Mariel. Lá tem Ana Tiju também. Já ouvi falar. E tem Mariel Mariel. Cara, eu sou uma pessoa, inclusive, que gosto muito de pesquisar música latina. Eu gosto demais. Eu, com certeza, vou chegar em casa e vou falar não acredito que eu não falei... Eu vou lembrar. Música cubana. Nossa, música cubana é maravilhosa. Deliciosa de ouvir. Agora, deixa eu perguntar para vocês, porque devem questionar sempre vocês, e sempre que eu vejo alguma entrevista, tem papos puxando do sogrão do Tel, né? Não tem como não falar. Em casa, tem discos dele antigos que você está descobrindo agora, que você descobriu um tempão depois, e que olhou para aquilo e disse, caraca, meu pai ouvia isso? Não, isso acontecia na época. Não precisou desse tempo todo, não. Porque o meu pai, ele era bem eclético, assim. Uma das coisas que, para mim, era até engraçado. Porque, na minha cabeça, o meu pai era esse ecletismo, esse esculacho, assim. Porque era isso. Tinha The Police, Sex Pistols, e daí, de repente, tinha a música erudita clássica. E... Sei lá. Ele era geminiano? Não, não. É virgem com ascendente em peixes. Caramba! É. Então, ele tinha um certo ecletismo, mas o que pegava não era nem tanto na música. Porque era isso, era assim. Tinha essa coisa da erudição, e, ao mesmo tempo, ele tinha um flerte muito louco com o rock e com o punk. Então, ele... Com a coisa da atitude. Ele pegou emprestado uma jaqueta de couro do namorado da minha irmã, na época, e não devolvia mais. Ele dava entrevista com uma jaqueta de couro que era, sei lá, metade do tamanho dele. Dava pra ver que não... Não cabia. E ele queria, sabe? E, não... Volta e meia, parece, assim, tem shows dos titãs, que esses dias eles postaram um show que eles fizeram em Curitiba, no Círculo Militar, e o meu pai tava, tipo, todo empolgado lá na frente, quase mochando, assim. Todo maloqueirão, assim. Ele tinha isso. Mas aí, quando, por exemplo, a gente, na hora de relaxar, ele era a pessoa que assistia gordo e magro e bang-bang. Não acredito. Sim. Eu não lembro dele assistir nenhum... Nossa, um filme, cabeção... Ah, não, 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 não. Cara, ele gostava de assistir bobageado e dar risada. Não era, tipo, ai, vamos assistir a Odisseia do Espaço dos Mil Kubrick, né? Não, não. Vou pegar uma coisa aqui hoje. Se fosse hoje, será que ele ia assistir esses realities? Eu acho que ele seria fã de realities. Será que não? Se ele é atlético desse jeito... Não, acho que ele é, não. Eu acho que ele ia... Ele ia continuar no bang-bang. Não, acho que ele... É, acho que ele ia ficar... Ele ia se perder nos memes, eu acho. Os memes, boa. Ele ia ser o tiozão do WhatsApp? Ah, putz, defina tiozão do WhatsApp. Ah, perigoso, perigoso. Não, não, aquele tiozão... Que compartilha tudo. Assim, que pega e fala, olha aqui, ó, que lindo, eu vou passar pra... Olha o que a Claudeta me mandou aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Aquele cara que fica... Aquele cara que compartilha tudo que recebe sem questionar. Jamais, jamais. Ele era professor de história. Quando ela fala pra mim de tiozão do WhatsApp, eu tenho imagem não desse cara. É, então, por isso que eu falei. A imagem daquele cara que acha, assim, que ele lê as coisas e fala, ah, mas que eu preciso mandar pro meu filho, que essa é muito boa. É, é, é. Porque aí você falou de relaxar, me veio essa cabeça, assim, tipo, a pessoa que tá tão conectada com o mundo, com a arte, com a cultura o tempo inteiro, que daí eu sinto, às vezes, essa necessidade de, puta, quero dar uma relaxada. Descansamente. Alguma coisa nada a ver. Uma coisa ruim mesmo. Então, ou eu assisto uns reality, ou eu assisto uns... umas comédias românticas, sabe? Dessas, assim, bem... Eu vou te entregar. O Theo assiste, assim, Netflix recomenda. Ele assiste. É, eu fico assim, nos primeiros cinco minutos eu falo, amor, é muito ruim. Dele, é, tá um pouco ruim, né? E ele insiste. Não, eu devo falar, agora eu comecei. O cara, isso é respeitar o cara. Não, teve uma situação, que eu assisti um filme do lado dele, e que eu levantei braba. Juro pra vocês. Eu falei, cara, você não vai ver isso até o final. Não, eu assisti. Olha, só um aviso. Se você falar mal do ramo, aqui nós vamos ter problema. Continua. Não, ramo? Não, vai que ela falera o ramo. Não, não, não. Nossa, não. Você não tem noção. Não, não, não. Não, deve ser, tipo, ruim no nível do... Aquele filme de zumbi chinês. É, sei lá. Não, até não é tanto, assim. É que eu vou na ingenuidade de que, pô, o Netflix recomendou. Eu vou dar uma chance, vamos tentar. Tem que dar a bucha. Não, ele cai na lábia, tipo... Sim, claro, sim. É recomendado exclusivamente para você. Ele acredita, ele fala, cara, ele pensou em mim, cara. Gente, mas assim, vamos falar agora, vocês são um casal com um filho hoje de 15 anos, é isso? Nossa, tem um de 23 e um de 15. É, então, como é que é lidar com essas diferenças, com essas diferentes gerações em casa? Guria... Na hora de tirar o controle. Eles ainda moram em casa? O mais velho já mora sozinho, né? Tá. Já tá, enfim, né? Tá encaminhando, tá encaminhando. Tá trabalhando, tá mil coisas. Viver das suas... Viver das suas... Todas as suas transições e não-binarismos, enfim, tá num processo bem maravilhoso, assim, de descobrir dança vogue, enfim, tá bem incrível. E o mais novo, de 15 anos, você que tá lá em casa e daí tá naquela fase adolescente, assim, que você tem que... Ele vai assistir, tá? Só pra lembrar. Ele vai assistir, não, não, mas é... Não, ele tá querido, ele tá querido. Não, mas ele é uma pessoa tão incrível, tão adorável, assim, de quando a gente conversa e troca ideia, é tão legal. E aí eu fico meio bravo com ele, porque daí quando ele fica lá no quarto, né, tipo... Introvertido. Entretido, introvertido lá no jogo, não sei o que, não sei o que, eu falo assim, cara, é tão legal conversar com você, você sai do quarto e vem conversar comigo um pouco, sabe? Eu fico mais nessa, assim, porque... Temos um pai carente. Não, mas é que não tem como, cara. Em época com adolescente, em época de jogos, cara, não tem pai que não esteja carente. É muito complicado. Eles estão completamente viciados. É uma questão geracional mesmo, assim. Eles não existem, eles não existem. Se depender dele, ele faz o prato e vai pro quarto comer, jogando no mundo virtual. E daí eu tive que estabelecer, eu falei, não, cara, vou ter que ser a mãe tradicional, que comida é todo mundo na mesa, e tipo, sabe? Sem boné e sem celular. Isso. Você não era o viciadão no Atari quando você era adolescente ou não? Então, eu era, eu jogava Atari, só que assim, eu tinha... Porque era diferente, né? A gente tinha uma fita, a pessoa muito, muito rica, ela tinha cinco fitas. Cinco, aí você ia lá jogar, nossa, você ficava quatro horas, aí, nossa, era aquilo. Aí, de repente, a gente tinha que voltar pra casa. Era mais uma opção, porque nós estávamos tão acostumados a fazer outras coisas que o Atari era uma opção. Era uma opção. diferente daquela coisa que é hoje, né? Que é o principal, que a molecada, alguns nunca subiram numa árvore. Exato. Hoje em dia, inclusive, depois da pandemia, principalmente, é a lição de casa tem que estar no computador. Pra estudar, pra pesquisar, tem que estar no computador. A gente pesquisava na Barça, né? É. As enciclopédias, as outilhas na biblioteca. Folha de papel ao máximo. Eu tinha escopédia britânica do Brasil e vinha a atualização anual, né? Pra estudar, tem que estar no... Daí, às vezes, eu fico... Eu me embate com ele e falo, pô, não sai do computador, não sei o quê, não sei o quê. Se eu não estudo, ele fala assim, claro que eu estudo. Eu estou estudando no computador. Aí eu falo, putz, é verdade. Eu tenho uma filha de 15 que mora com a mãe dela no interior e ela passou uma parte das férias e que estava fazendo trabalho no almas. Até achei estranho. Falei, nossa, como assim, né? Nossa, coisa linda. E aí eu falei, não, mas deixa rolar. Claro, claro. Eu acho super saudável. Mas é porque a professora exigiu. Mas os colégios, principalmente, acho que das capitais, são pouquíssimos, né? Desses, assim, particulares e tal. Dá mais com o chat de EPT agora. Então, aí... Não sei, é que são diferenças nessas gerações. Eu acho que na nossa geração era tudo tão analógico que era tão bacana produzir, né? E eu acho que a gente estimulou muito a criatividade na nossa geração. Mas é que a gente sente falta de coisas que na época a gente não gostava. É. E aí que tá. Entendeu? É, imagina. Quem gostava de folha de papel almoço? Claro. Quem que não queria poder ter o Google como recurso de pesquisa? A prova com cheiro de álcool do mimeógrafo. Cara, isso eu gostava. Não, e aí eu faço... O meu esforço é justamente isso. É tentar entender. Falar assim, não, cara, calma. O que que ela conhece? É outra geração. Eles têm outras coisas que eu não tinha. Então, eu tenho que me despir da minha experiência como adolescente e falar assim, não, aquilo era eu com 15 anos, eu fazia certas coisas e hoje é completamente diferente. O meu... O nosso mais velho já era muito diferente. Mas do nosso mais velho pro mais novo mudou. Nossa, muito. Porque a gente fala pra ele assim, meu, vai encontrar os teus amigos. Ele fala, cara, os meus amigos estão na cal. E daí os amigos não podem sair. E eles se flertam lá e brigam e conversam. Mas você percebe que hoje a geração dos filhos, a geração dos pais está mais próxima dos filhos do que era na nossa... Provavelmente, pelo que você está me falando, não no caso da tua casa, né? Mas da casa tradicional era muito mais distante, né? O papo do pai com os filhos, né? Sim. Total, minha mãe tem uma frase que é maravilhosa, que ela já dizia que existia mais distância entre a geração dela e a geração da mãe dela do que entre a mãe dela e a mulher das cavernas. Porque tem uma questão estrutural que a contracultura quebrou e a minha mãe, ela aplicou aquilo, né? Assim, não foi só uma coisa de... É, vivemos... Então, assim, ela trouxe muita reflexão. Então, a gente tinha uma casa que a gente não só... A gente era estimulada a pensar de maneira autônoma, com liberdade, de... Que não é o padrão. Que já não é o padrão. Mas, assim, até em coisas muito sutis que hoje todo mundo fala, nossa, a importância disso. Eu falo, nossa, minha casa já era assim. Por exemplo, a minha mãe, ela sempre estimulou a gente, tem gente que estranha, inclusive, a gente chamar eles pelo nome. Então, volta e meia, acontece, eu estar, assim, em entrevista, eu falo, porque Alice e o Paulo... E as pessoas falam, como é Alice? Porque em casa, a gente era estimulado a desfuncionalizar. E a minha mãe brinca, inclusive. Às vezes, sei lá, vocês vão lá se apresentar. Daí você chega e fala assim, esse aqui é o meu marido. Aí minha mãe vai falar, prazer, marido. Prazer, meu marido. Porque a gente tem mania de colocar as pessoas como as suas funções. E é um perigo isso. Porque o lugar mãe, o lugar pai, ou, por exemplo, até... Essa ideia da tua mãe. É maravilhoso. Inclusive, disso, assim, a minha mãe até brinca, assim, por exemplo, casal, que daí tem filho. E aí eles começam a chamar de pai e mãe. Acabou o casamento. É verdade. Acabou o casamento. Você botou a pessoa numa outra função que não é essa. Não é essa, assim. Psicanaliticamente, Freud se sacode lá no túmulo, entendeu? É tipo... Então, essas... Quando você fala assim, ah, tem muita diferença. Lá em casa, eu... Muito das brigas que, assim, quando eu vou ter discussões com os meninos, é muito nesse lugar. Do tipo assim, gente, é o seguinte, vocês têm pais diferentes. Tem o ônus e tem o bônus disso. Se vocês forem ter... Esculhambar com o ônus, tipo, ah, é, não tem limite, então eu vou dormir a hora que você vai escolar, a gente pode ser pais tradicionais. Vocês querem? Ah, não, 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 não. Eu falei, então tá. Então, vamos, 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 vamos colaborar, sabe? É saber a regra sem ter que impor aquela questão mais dura, né? Exato. Exato. E aí eu te pergunto o seguinte, curiosidade minha, talvez seja a curiosidade de um monte de gente. Não sei, já te perguntaram isso antes, mas, cara, como é ser filha de um cara tipo Ayrton Senna, né? Porque teu pai era o melhor do que ele fazia. Como que é isso? Mas, pois então... Adorei a televisão com Ayrton Senna. É, Ayrton Senna. É, cara, porque é foda. Acho que todo mundo te compara, ou todo mundo espera, ou pergunta mais do teu pai do que de você, sei lá. Tem, 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 super. Mas a grande questão é, quando eu, nesse período, assim, que o período que eu convivi com ele, ele era um corredor de Fórmula 1, ele não era o Ayrton Senna. Então, quando as pessoas me perguntam, tá, e como é que é lidar com isso? Vai se transformando com o tempo. Quantos anos você tinha no Fadíssimo? Eu tinha oito anos. Ah, entendi. E agora... E mesmo assim, eu vejo que a minha irmã tinha dezoito, e pra ela é a mesma coisa, porque... É um legado, né? É, mas ao mesmo tempo, isso tem, por exemplo, sei lá, tem o ônus e tem o bônus disso em tantas camadas, tantas, tantas, tantas camadas. Então, assim, por exemplo, quando as pessoas... Teve um período que, um pouco antes até dele estourar com toda a poesia, que não era todo mundo que conhecia ele. Ele ainda não era o Ayrton Senna, digamos. Ele não tinha virado best-seller e tal. Então, tinha uma coisa na literatura, mas ele ainda era, sei lá, o escritor de Curitiba. Então, quando as pessoas vinham e falavam assim, ah, a gente vai fazer uma homenagem, vai botar o nome dele em uma rua, me vinha um sentimento muito louco de despessoalização do meu pai. Porque estar numa homenagem pra ele, ao mesmo tempo, era a coisa que eu mais queria e, ao mesmo tempo, era transformar ele... Num personagem só. E não... Que não era o meu pai, né? Que, assim, ele vai se tornando uma coisa... E de coisas muito doidas. Tem gente que vem me contar histórias do meu pai que eu fico olhando e falo... Meu Deus! Eu vejo na cara da pessoa que ela tá inventando. E que, ao mesmo tempo... Deve surgir muito amigo, muito primo, muito... Nossa, cara, meu Deus! E aí eu fico olhando e falo assim, e eu tenho que entrar num lugar de entender que isso é a falta que a pessoa tem dele. Sim, claro. E, cara, se tem uma pessoa que tem que entender esse lugar, sou eu. Claro. Só que, por dentro... É você que vai carregar isso a vida inteira, né? Exato. Por dentro, eu fico assim, tipo... Queria-se um estigma, alguma coisa. Ainda bem que não passa letreiro na minha testa. Mas, assim... É o que você pensa. O que eu penso... É, o que eu penso... Eu fico pensando assim, eu sei. Mas eu falo... Tá bom, eu entendo. Puxa, realmente. Não, é duro, né? Faz falta. Você vai ser a caçula, né? Você vai ser a caçula, né? É a mesma história. Então, tipo assim, nossa, super... A estrela acaba consolando as pessoas. É muito engraçado. É, muito doido. Mas, assim... Vamos dizer, tá, em casa, você tinha essa noção do quão foda ele era? Primeiro que tem uma questão que é... É, se eu... Eu não sei como seria se eu fosse filha de um escritor, blá, 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 e uma dentista. Hum, claro. A grande questão é pai e mãe. E a minha mãe tá produzindo ainda. Hum, hum. Então, assim, eu... Quando tu fala assim, eu tinha... Um casal fodão. Um casal fodão, mas, ao mesmo tempo, ter um pai e uma mãe assim, na minha cabeça, foi mais uma surpresa de descobrir que aquilo não era normalidade. Hum, hum. É, boa. Do que achar eles muito foda. Eu só, pra mim, era muito... Porque era isso. Eles brincavam, eram piadistas. Eles eram pais normais, assim. Meu pai era super afetuoso, era super paizão, né? Num dos lugares e umas brincadeiras que hoje eu olho e falo, meu Deus, tinha tanta genialidade nos trocadilhos e nas brincadeiras que ele fazia. Mas... E são coisas que, inclusive, não interessam. Tipo, no sentido de... Se eu vou contar, as pessoas vão ficar... Ah, nossa, que genial isso. Mas, assim... Pra mim, era muito legal. E era o que era. Eu não sei como seria se fosse... Diferente. Se fosse diferente, assim. Então, é muito mais, assim, agora falar disso vem junto sobre falar com esse luto, falar sobre esse peso. Você já aprendeu a lidar com isso, né? Ah, não, meu bem. Isso aí eu vou... Isso aí eu vou... Eu vou aprendendo... É um processo eterno. Tipo, por exemplo, agora eu tô lá fazendo minha análise. Aí, maravilhoso, caiu um vídeo na minha mão que é do Chico Bosco, filho do João Bosco. Caramba! Que é filósofo, puta filósofo. E ele fala, inclusive, desse lugar muito doido que é. As pessoas veem os filhos de como um lugar de privilégio, só que elas esquecem que para um filho de é destituído a possibilidade dessa pessoa ser ela mesma. Sim. Isso. Que é isso que eu ia te perguntar agora. Porque... Tá, beleza. Quando você chega no barco, as pessoas que você conhece, que você se encontra, porque você marcou, você se encontra quase tudo bem. São tuas amigas. Agora, quando você tá em qualquer coisa que seja mais profissional, não é a estrela, né? Tipo, é a estrela da minha. Ah, sim. Sim. Tipo, isso já te chateou alguma vez? Ah, tudo. Ah, já teve um tudo, né, gente? Já teve super feliz, super triste. Já aconteceu, por exemplo, quando eu ganhei esse prêmio na Espanha, uma das coisas que eu amei foi porque as pessoas cagaram com o sobrenome. Lá você era só a estrela que fez a poesia. E agora, quem teve uma vida um pouquinho diferente foi o teu, né? Como é que era na tua casa? Ou não? Não, é... Tinha um pai famoso também? Meu pai, o meu pai, assim, meus pais se separaram quando eu era muito pequeno, né? Mas o meu pai, eu sempre brinco, assim, que ele, o meu pai, ele é muito conhecido na medicina, ele é um médico, meio renomado e tal. E eu comecei a trilhar o caminho quase ali, né? E aí a gente sempre brinca, se eu tivesse seguido o caminho da medicina, eu viveria mais ou menos a mesma coisa, porque às vezes eu chegava nos congressos, não, você é filho do Milton Ruiz. Você seria o cardiologista? Mas era o filho do cardiologista, né? É, filho do Milton Ruiz. Só que no caso, a minha mãe foi a pessoa que, na verdade, sempre segurou a onda toda, né? Da família dos filhos, enfim. Então a minha referência mesmo é a minha mãe. E a minha mãe é uma mulher, assim, também muito forte que ela sempre falava pra gente, assim, olha, tipo, vai fazer outras coisas, vai, vai, né, tipo, atrás do que você quer, enfim, né? E a referência, né, a minha referência de mulher e não só de mulher, mas, assim, de mundo, né? É isso, porque é uma pessoa que, né, veio do interior, veio pra Curitiba estudar, ganhou a vida, passou em concurso, trabalhou, né, casou, teve os filhos, enfim. E depois, quando separou, ela continuou segurando a onda e trabalhava, enfim, né? Então a minha mãe me deu toda essa estrutura e quando eu quis começar a estudar música, né? Ela que me dava o suporte. Ela falou, não, vai estudar música. Então, se você quer, vai lá, vai lá. Então, né, comprou o violão pra mim, eu comecei a tocar, enfim, né? Desde muito pequena. A socióloga vendo o ex-futuro médico virar músico. Não, e a minha mãe, minha mãe conta, assim, e também tem, ela sempre teve uma discussão política muito apurada, assim, de mundo. A minha mãe era sempre muito atenta a tudo, né? Então, ela brincava, assim, tipo, ah, quando eu fui, as primeiras greves que eu fui participar, eu tava grávida de você. Ela ia lá, enfim, contava essas histórias, enfim. Que mal. Então, eu acho que... E o meu pai também, por outro lado, apesar dele ser médico, ele sempre gostou muito de história. Então, com os dois, eu conversava muito de história e sociologia. Então, eu sempre gostei dessa área. Aí, o que aconteceu? Eu fui fazer o quê? Na faculdade, fui fazer biologia. Oi? Olha! Pouca gente sabe disso. Eu fui fazer biologia porque eu falei assim, não, né? Música ainda era algo que eu tava... Já comprei, já tocava. Era um pouco hobby, mas, assim, eu não conseguia parar de fazer música. Antes até de conversar, de conhecer a Estrela, aí, quando a gente se conheceu, começamos a mostrar música. Aí, eu falei, olha, eu gosto das letras de música também. Ela, eu também. Aí, mostrava as músicas dela, mostrei as minhas, enfim. E aí, na faculdade de biologia, né? Daí, a gente já tava junto. Eu comecei a... A gente começou a trabalhar profissionalmente mais com música, né? Que barato! Então... E você chegou a se formar na biologia? Me formei em biologia. E aí, o que aconteceu, né? Pra fazer o gancho com a sociologia, quando eu fui fazer mestrado em música, né? Na Espanha, né? Que é esse livro aí, o Autoprodução Musical. Sim, estamos aqui com os livros, gente. Sim, já vamos falar deles. É, eu fui pra área da sociologia musical, né? Justamente de tentar entender, assim, não, legal, né? Os músicos, o que aconteceu na Revolução Digital, essa coisa toda de, né? De internet e tudo mais. E aí, eu falei assim, bom, eu quero entender como é que essas pessoas se inserem na sociedade, do ponto de vista histórico e social, né? Então, por mais que o meu pai tenha tentado me passar medicina, enfim, tal, mas eu sempre fiquei com a parte histórica dele e da minha mãe, né? Então, daí, eu fui, juntei tudo na sociologia musical. Então, eu tenho essa... Então, assim, por curiosidade, quando você fala da autoprodução musical, você está falando em aspectos técnicos também, essa coisa da pessoa que hoje não precisa tanto ter uma gravadora ou você está falando do processo criativo? Eu acho que é um pouco das duas coisas, mas tem um... Eu não diria nem técnico, né? É mais social mesmo, né? Como que isso, do ponto de vista econômico e macroeconômico, como que isso mudou, né? Enfim, sei lá, nos anos 80, até os anos 90, de fato, não tinha muitas outras opções a não ser você estar vinculado a uma gravadora, né? Então, quando o Leminski começou a produzir músicas, a gravar, enfim, tocar, ele, enfim, ele já me metendo... Você tinha que ser escravo de alguém, né? Mas já me metendo aqui na parte da estrela, o Leminski falava nas entrevistas dele, ele falava assim, não, eu precisei ser músico para poder virar poeta, né? Então, mas a coisa dele como escritor era mais forte. Então, quando ele tocava, o que ele tinha que fazer? Ou, no caso do Leminski, ele tinha os parceiros famosos, né? O Moraes Moreira, enfim, aí depois o Caetano gravou a música dele e tal, mas eram artistas que estavam vinculados às grandes gravadoras. Não tinha muito outra opção. Não tinha opção, né? Ou era isso... Ou era isso, ou eu não... Então, como o Leminski não queria seguir uma carreira especificamente como músico, naquela época, ele dava as músicas para esses parceiros. Os dois como artifício, talvez. E aí... Fez a dancinha do TikTok de hoje. Né? Então, enfim, daí o livro trata disso, assim. Então, quando tem essa virada, né? Dos anos 2000 para frente, que tem essa... A internet, né? Que a gente chama de revolução digital. Que não é só os suportes digitais, mas como isso interferiu diretamente na vida das pessoas, né? Então, eu trago muito isso, assim, no livro. A experiência musical do público, do ouvinte, mudou completamente. Então, como mudou a experiência do ouvinte, né? Como que ficou a cadeia produtiva toda para trás, né? Então, aquele artista que basicamente só ficava... Bem, entre aspas, essa frase, ficava só como compositor e tinha toda uma grande gravadora por trás... Tinha uma estrutura. Fazendo toda a estrutura. Essa figura foi sendo... Não substituída, mas foi sendo repensada, né? Para outros formatos possíveis. Esse ainda continua existindo. Claro. Em menor número, mas ainda continua existindo. E eu acho que não vai deixar de existir nunca, né? É, mas assim, o que aconteceu foi que foi se abrindo espaço para outras formas de produção que não é essa das grandes gravadoras que, no livro, eu chamo de majors. A autoprodução musical é justamente os compositores que estão à frente do seu trabalho, que não têm uma estrutura, mas eles têm condições de serem competitivos no mercado, dentro da indústria da música, comercialmente viáveis, coisas que não eram antes, né? É, e naquela época em que você era obrigado a estar vinculado, né? Muitas injustiças do mundo da música aconteceram nessa época e por conta dessas relações, né? Pelo menos no estilo que eu domino mais, que é o rock and roll e tal, o rock and roll e o heavy metal, o Black Sabbath, os primeiros quatro discos deles, eles não ganham um real. Até hoje. Até hoje. Porque o contrato era tão leonino e eles não tinham noção disso na época e se drogavam tanto que nem teriam como ter essa noção, que simplesmente, assim, quando eles perceberam que eles moravam numa casa, tá, mas sua casa é em nome de quem? Não, não é nosso nome, não. É nome do empresário. É nome da gravadora. É nome da gravadora. E aí, quando eles viram que as maiores obras deles já eram, tipo, eles nunca iam receber nada a não ser dos shows, né? Quer dizer, essa é uma das histórias que eu conheço, né? Sim. Mas são inúmeras, né? Sim. E mitiga um pouco isso, né? Você poder ser patrão de si mesmo, né? Nós não poderíamos ter um podcast, conversar com pessoas como vocês. Com certeza. Pelo menos não no sentido de conversar, gravar, distribuir de alguma forma se não fosse por essa independência, né? É, mas é que a coisa foi mudando, né? Nos últimos... De 20 anos. 20 anos, é. Atrás, mais ou menos, foi mudando bastante, né? Então, assim, agora Spotify, Streaming, essas coisas não existiam, né? Então, quando isso passou a existir, mudou completamente a relação, né? As relações sociais dentro da indústria, ah, então quem que é o produtor musical? Quem que é o produtor? Quem que é o manager? Quem que é, enfim, né? Foi alterando essas relações sociais. Simplificando, né? Simplificando, né? Por um lado, sim, mas por outro, não, né? Porque você pode ser... Acumula cargos. Você acumula cargos, exatamente. Então... Você cansa mais. É cada vez mais raro, hoje em dia, você ver um artista que fala assim, não, gente, olha, e que seja bem sucedido, né? Não, olha, eu não entendo nada dessa parte burocrática aí, eu só vou ficar aqui criando e o resto da minha equipe lá que trabalhe por mim. Sim, sim. É cada vez mais... Eu adoraria ser essa pessoa, imagina, né? Pô, é o meu sonho. Qualquer artista, né? Não, legal, vou aqui só ficar compondo música o dia inteiro e daí as coisas acontecem naturalmente. Tipo, o seu advogado que não precisa cobrar o cliente. Cara, isso é o sonho. Então... Bom, eu já tinha como sonho ter uma mesa de reunião, hoje eu tenho, né? Mas, puta, é... Não, é que a gente brinca, mas assim, todos os profissionais dá pra gente fazer paralelo, né? E no mundo da música, por exemplo, você tem que pensar em, porra, marcar o show, procurar vender não sei o quê, né? Digo, às vezes o próprio músico tem que vender a própria camiseta, né? Digo... Não, mas eu, no livro, eu faço vários paralelos como exatamente o começo que você falou, porque é muito raro, cada vez mais raro o artista que não tem que se preocupar com a parte burocrática, assim como dentistas, por exemplo, médicos, né? Daqui há décadas, já tem que montar, não, beleza, me formei como médico ou como dentista, vai. Vamos lá, dentista, beleza, me formei como dentista, eu tenho que fazer o quê? Abrir o meu consultório pra começar a atender, aí, dependendo, ah, eu tenho que ter clientes, então, ah, vamos no boca a boca, ah, eu tenho que me filiar um plano de saúde, aí vai lá e faz o contrato, pô, você tem que saber do contrato. Comprar uma franquia de odontologia que existe bastante, né? Enfim, entender as opções que você tem como profissional e aí fazer suas escolhas. O músico passou décadas, todo o século XX praticamente, mal acostumado, entre aspas, é que, tipo, não existia essa cadeia. E limitado também, né? Não tinha essa opção, né? Porque o que tinha de gente que não, com talento, que não pôde se projetar no mundo da música, porque alguém olhou e falou, isso é uma bosta, não vou lançar, não. É, também, né? Com certeza tem muito. E aí, talvez, se ele fosse gerenciar a carreira sozinho, se ele tivesse condições na época, a gente teria outros... Dar um salto inicial, pelo menos, né? É, a gente teria outros Chicos Buarques, outros Caetanos Belos. Quantos não foram censurados, talvez, né? Pois é. E você veja assim, ó, uma coisa que também, né, no ramo musical que eu mais domino, que a gente conhece já, é bem nítido aqui entre os brasileiros, é a história do próprio Sepultura, que a mãe do Max Cavaleira era a mulher que ia lá e peitava gravador e falava, meus, vocês têm hoje a maior banda de heavy metal, né, ou das maiores da época, vocês não querem pagar os caras? Como assim? Não vai existir Sepultura, se não vier dinheiro pra cá. Porque eles vão morrer de fome. Imagina a tua mãe ter que peitar, ou você, pelos teus filhos, ter que peitar uma gravadora, que era a Roadrunners, porra, ir lá e falar, cara, resolvam, porque eles são músicos, eles precisam ganhar dinheiro, não é só vocês que ganham. E os shows todos davam sold out, os discos deles vendiam, zeravam o estoque no mundo inteiro, aí os caras faziam tiragem no Japão e eles nem ficavam sabendo. Nossa. Entendeu? Então, olha... É, gente, se você for trazer, traçar um paralelo, na música mesmo, você tem disputa de classes, de patrão empregado, acontece igual, né, enfim. E com várias injustiças também, como vários setores, como todos os outros segmentos da economia, né? Então, a questão é que ninguém nunca falava sobre isso, porque o artista sempre aparece na mídia, não, tá tudo bem, nossa, sempre incrível. Nossa, ele compõe uma coisa... Você sempre vê a melhor face dele. É sempre uma coisa mágica, né? Ninguém vê o dia-a-dia, a ralação... Gente, é isso, na turnê nossa em Portugal, a gente andava uma média de 10 quilômetros por dia, de caminhada mesmo. Por quê? Porque tem que ir pra um lado, pro outro, enfim, claro, é muito gostoso, é muito legal, mas tem o trabalho árduo mesmo. E tem o tempo que você... Tem o tempo que você dedica, você vai... É isso, um músico hoje, minimamente, tem que saber um pouco de um contrato, qualquer que seja, porque você tem que fazer um contrato com a distribuidora, pra subir no streaming, é o contrato pro show, cara, tem que saber, porque você não vai ter um advogado ali o tempo inteiro pra dizer, não, esse contrato é assim, às vezes, o contrato meio padrão, meio básico, você tem que saber, né? E mesmo que você tenha, a grande verdade é que ninguém é especialista em tudo, como nenhum médico trata do corpo inteiro, nenhum advogado trata de todos os temas relacionados ao contrato, porque vai ter contrato que é regido pela lei tal, vai ter contrato que é regido lá da Holanda, vai ter contrato que é regido... Sim. E eles puxam sempre a sardinha pra eles, quem, né, a corda sempre vai estourar o lado mais fraco, que é da pessoa que tá ali sozinha, né? Então, assim, você ter a noção, até pra saber se o próprio é jogar, não tá te enganando. Claro. Entendeu? Esse know-how é... Não, e é exatamente isso. E não sei, quando eu falo de autoprodução musical, também não significa necessariamente que o artista é obrigado a fazer tudo sozinho. Claro. Então, por exemplo, eu sempre cito o exemplo da Anitta. A Anitta, é... Claro, tá inserido no Amadeus e tal, não sei o quê, mas até hoje em dia, até esses artistas que são do mainstream, eles foram aprendendo e sendo empreendedores. A Anitta é uma baita empreendedora. Ela é. A gente já comentou aqui no programa. É ela que gerencia a carreira dela, que fala... As decisões mais importantes devem ser ela que toma, né? E antes não era assim, né? Era comum o artista falar assim, ah, o que eu tenho que fazer? Ah, é show tal hora, ah, beleza e tal. A Anitta não, ela não faz nada que ela não tenha planejado... Que ela não queira. Que ela não queira. Então, eu acho isso é uma herança, né? Desse empreendedorismo na música que a gente passa a ter... Vamos abrir. As condições de ter essas ferramentas e ir atrás disso, né? Então, é claro, à medida que o teu trabalho vai crescendo, você... Ah, tem condições de contratar uma equipe, ter, né? A gente também, ah, tem um projeto que a gente passou, beleza, a gente contrata produtor, tem isso aqui, é seu de empreendedor, legal, bacana, aí tamo... Tamo legal. Nem sempre é assim, mas quando tem, é bacana, né? Beleza. E eu acho que vão surgindo também pessoas especializadas em dar um suporte pra quem leva esse voo solo, né? Claro. A buscar por projetos, Sim. Enfim, a formatar coisas, principalmente quando tem dinheiro público envolvido, se você não souber formatar o negócio... E aí a gente entra aqui num caso muito maravilhoso, que é esse songbook do Paulo Leminski. Cara, eu não sabia que ele tinha esse bigodátil invocado? Tem! Olha só. Inclusive, todos os desenhos, né? As artes gráficas, tudo tem sempre esse bigode como a imagem clássica. Olha que curioso, eu, pelo menos, Falando pela minha ignorância, pessoal, ouço tanto falar do Paulo Leminski, a gente sabe o que ele fazia, a gente vai na pedreira que leva o nome dele, que é o maior espaço de shows aqui do estado. Gente! E eu não sabia que ele tinha esse bigode. Sério? Vamos mostrar aqui, a gente tem as pautas! Tem mais de 100 músicas dele aí. E assim, e a composição do Leminski, tá? Muita gente não sabe que ele não fazia só letras de música, né? Claro, ele tem parceria com Moraes, com Itamar Assunção, enfim, mas tem várias, essa que você abriu agora, por exemplo, passou ali, essa voz está sendo ouvida em março. Esta feira? Não, a outra. A outra? Enfim. Oh, meu Deus. Essa aí. Essa aqui. Essa voz está sendo ouvida em março. Só letra e música dele. Tem várias. A própria Verdura, que foi gravada pelo Caetano, até na internet, eu já achei várias vezes dizendo que é parceria. Não é parceria. Não é parceria. É letra e música do meu pai. E toda vez tem que corrigir. Tem, toda vez tem que corrigir. Aquele disco ali, Leminski Canções, qual que ia ser o nome dele? Olha, a barba do bichão. Peraí, vamos mostrar aqui. Aqui, olha a barba do moço. A gente está falando aí de anos 70, né? Um ano... É, eu sou muito anos 70 mesmo. Hippies, assim, que as pessoas usavam aquele bigode, aquela barba evocada, né? Isso era muito legal. Nossa, foto por Orlando Azevedo. Orlando Azevedo, claro. Tinha a banda A Chave. É, que você já contou aqui. Isso aqui... Que inclusive tinha participação do Leminski. Agora eu vou exagerar isso aqui. Parece o Bosque do Papa, esse lugar aqui. Será? Então... Polêmica. Por quê? Não, é porque é uma... Não, é que as casas polonesas que estão no Bosque do Papa, uma delas está nesse espaço aí que foi eu tirar da foto. Ah... É a mesma casa, é a mesma casa. É tipo assim, eram três casas que foram desmontadas do... Tomás Coelho, que foi tipo, foram casas resgatadas porque elas iam ser inundadas numa das cores de... Caramba! De... Daí elas... Porque eram casas e estruturas, essas estruturas que não usam prego, né? Momento fofura. Isso, é tudo em casa. E daí foi desmontado e remontado. Eu sou apaixonada pela Bosque do Papa. Vou mostrar um momento fofura aqui, gente, homenagem ao Dia dos Pais que está chegando aí. Então, esse é o tipo de coisa que eu quero que rolava. Isso aí, ele está dando uma entrevista e eu... Você junto? Pois, eu comecei a chorar porque eu queria estar junto. É o que é isso? E aí, era isso. Ele falava, então tá bom, então venha dar entrevista. E daí eu tenho várias fotos porque daí é isso, o jornalista tirou foto, eu abraçando com ele, com o olhinho assim, enxugando lágrimas. Agora, deixa eu te perguntar, você é uma criança nos anos 80, tá? Tudo bem, pai famoso, mãe famosa, lá, lá, lá. Mas, cara, tinha aquela coisa de Estrela Levinsky curtir outros artistas de criança porque a gente teve um início, principalmente até 86, 87, muito marcado por músicas para crianças, né? Inclusive na própria MPB. Você tinha isso? O que você ouvia enquanto criança em casa de criança? É que era louco porque, por exemplo, o que acontece, sei lá... Chegava a ouvir uma patotinha, assistir Chispitas, por exemplo... Não, isso é depois. Caramba, a gente... Isso é depois. Porque assim, eu tenho ali, ó, 84, que é um pouquinho maior do que eu tô ali, o especial da Globo que estourou de música para criança era o Pilimpimpim 2. Quem compôs as músicas? Meu pai. Ah! Então, assim, eu não fugia nem quando eu ia. Nem o Pluckti Pluckti Zoom super fantástico, alguma coisa assim. Ah, esse sim, mas era isso, mas era vocês. Era o nosso clássico popular, né? É, mas aí era isso, era MPB cantando essa galera. Então, pra mim, era uma coisa muito natural. Não tinha patati patatá, entendeu? Não, não. Não tinha galinha pintadinha. Não, no meu tempo não tinha, mas é que nós temos praticamente a mesma idade, mas a diferença é que o meu pai era dono de balada, meu pai era dono de uma boate de escoldense. Então, nos aniversários, ele levava a criançada lá pra gente ouvir música... Fiquei curioso, qual que era a balada? Não, mas era em Santa Catarina, não era aqui. Se chamava boate xalaco. Xalaco, gente. Meu aniversário foi gravado em Super 8, gente, sem som. Que demais! É, gente. E era todo dancing days, assim, era bem naquele auge. E só que, claro, nas matinees pra criança, se ouvia músicas pra criança. Por isso que eu perguntei, vocês ouviam, conseguiam ouvir músicas pra crianças? Porque tinha muita coisa na época. E a gente era muito musical em casa, tinha de tudo lá em casa. Tinha do Perlimpimpim, mas tinha o Plucte Placte Zoom, tinha o Super Fantástico. Tinha o Trem da Alegria, um pouco depois. É, mas eu acho que esses discos eu tinha em casa. Trem da Alegria, Balão Mágico. Era só eu que escutava o Trem da Alegria quando era criança. Não, eu escutava também, super, eu adorava. Eu escutava um cara que chama Poli e Seu Conjunto. É um cara que ia pra fora, ouvia as músicas no mundo inteiro, voltava, regravava em guitarra nas Giannini Véia. O cara teve 50 e poucos álbuns. Sério? E é tudo da década de 40. É o disco lá da época. É, e o disco mais famoso era o Plano. Porque era Moendo Café. Moendo Café. Com a diferença que ele era bem comercial, esse cara, né? O Plá, ele meio que assim, não quer ser um cara comercialzão. Coisas dos nossos tempos. Mas o Poli, não. O Poli é um cara que tocava na Globo. Teu pai, certamente conhecia. Aham. Certamente conhecia. E qual foi o primeiro instrumento que você tocou em casa, assim, que você lembra? Ah, eu ficava... O meu pai mesmo ficava me... 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 E daí, depois, quando a gente foi morar em São Paulo, eu tinha obrigatoriamente aula de música. E aí, eu fui pra Flauta Doce. E a minha adolescência foi completamente doida nesse sentido, porque eu não conseguia decidir instrumento de jeito nenhum. Então, fiz aula de baixo, fiz aula de piano. Piano fiz uns três anos. Eu não conseguia me decidir de jeito nenhum. Ah, então vou pra percussão. Daí, eu decidi a bateria. Então, quando eu conheci o Theo... Você tava tocando bateria? Eu era só baterista. Eu não cantava. A nossa primeira banda, ela é baterista. Ô, louco! A gente tem um disco gravado. É, a gente relançou no Spotify mês passado. Que massa! Algumas músicas desse disco nosso, dessa banda, que era chamada... Chamava Casca de Nós. Uhum. Eu era o vocalista, guitarrista, e era baterista. Eu era batera. Aí, eu comecei a colocá-la pra cantar. Faz uns back comigo. É. E o que que era, assim, o ritmo da banda, o que que predominava? Era um MPBzinho? Era um... Era um MPB, na época, meio brazuca, meio... Brazuca dançante. Ah, tinha... É. O que que é um brazuca dançante? Tava pro Ignorante. Ah, tinha, sei lá, tinha... Tinha... Tinha uma coisa meio samba, tinha... Era um Fox Braão, meio samba, meio... Não, tinha baião. Meio repente, algumas coisas. Hum, entendi. Gente, esse livro aqui é uma piração, né? Eu acabei de abrir uma foto agora em que teu pai tá junto com Inô Belarmini e Inô Gabriela, gente. As mocinhas da cidade, pra você que... Nossa, é verdade, né? Talvez não seja de Curitiba, né? Mas já deve ter ouvido as mocinhas da cidade. Caramba. Olha o que nós temos aqui também, ó. Nós temos também aqui... Histórico isso. Adorei esse livro. Lemins Canções. Isso. Estrelinski e Os Pauleiros. É, esse nome de banda não colou muito, né? Olha, eu gostei. É, era legal, porque era Os Pauleiros, porque, enfim, né? O Pauleiro. Brocadilho. Ah, mas foi por isso que eu gostei, é verdade. É. Não, é agora parando pra pensar, né? Claro, claro. Então, mas daí depois a gente... Quando lançou no Spotify algumas músicas, a gente daí ficou nesse dilema. Ah, mas vai ser um outro artista, uma outra banda. Daí, bem no começo, Spotify, a gente disse, não, não, não. Põe tudo o nome de Estrelinski. Daí, ficou tudo como... Ah, tirei o Estrelinski. Mas ainda tá lá. De personagens suspersas. É o nome de um poema dele, que daí foi musicado pela Natália Malo. Essa é uma da... Eu fiz um disco daí, separei. Na verdade, enlouqueci, porque são dois produtores musicais diferentes e eu já tinha começado a fazer um disco em São Paulo e rolou de fazer outro disco e eu comecei a fazer em Curitiba. Só que daí eu falei, cara, eu preciso que as pessoas saibam. Então, eu preciso dividir. Eu preciso que um disco seja só de músicas do pai e outro seja de parcerias. O problema é que eu já tinha gravado metade em cada. E eu virei pros produtores e falei, vocês vão me matar, mas eu vou misturar as músicas de vocês entre os CDs. Eles, não! E eu falei, vou... Vocês produzem, mas sou eu que canto. Exatamente! E, na verdade, foi a melhor coisa que eu fiz, porque dá pra você ouvir um disco e entender o estilo de composição dele e o outro disco é a curtição, porque daí são os parceiros, são as pessoas que musicaram poemas, enfim. Que barato! E teve tanta gente, né? Teve. Que produziu alguma coisa do teu pai. E aí, a gente vai buscar agora umas imagenzinhas pra você ver do último show do Gilberto Ju em Curitiba na Pedreira, Paulo Lemes, que sim, eu vi vocês lá, eu te abarrei lá, você disse, gente, o que é essa louca? Tchau pra mim ali na frente do palco. Gente, eles estão aqui! E eu gravando ali, vocês ali na frente. Bonitinho! Eles foram metidos? Eles não deram... Não, é que tava muita gente. A hora que a gente tiver um milhão, a gente vai... Não, tinha muita gente. Cara, tinha muita gente, assim, eu tava ali, tipo, uma fã louca, né? Gilberto Gil falando, gente, eu vou cantar Estrela, que foi composta em homenagem à Estrela Leminski. Gente, que lindo isso, tem uma música do Gil ali. Não, eu tava... Se eu não cumprimentei alguém, eu tava muito emocionada. Não, mas eu também estaria. com Curitiba. Uma canção pra Estrela, filha de Alice e de Paula. Alice Ruiz, Paula Leminski. Estrela, pra você e pra todos aqui. Uma canção suave e bonita. E outra coisa, não é a primeira vez que ele vem a Curitiba e toda vez que ele canta essa música, ele fala de você, né? É, eu já vi no Teatro Positivo ano passado, falou de você nos shows também. Sim. Estrela, filha do Paraná. Isso é bacana, né? Você nunca subiu com ele pra cantar? Não. Nunca fez um dueto? E na verdade, é muito doido, porque eu, essa música era minha música de niná, de infância. Minha mãe sempre cantou. Ela é linda. E ele não tinha, ele só gravou essa música quando eu já tinha 18 anos. Ah! E ele fez quando eu nasci, né? Sim! Quando eu nasci, foi justamente por conta do meu nascimento. Então, eu já tinha 18 anos, eu já tinha desistido, ficou uma coisa com uma musiquinha da minha infância, ia ficar lá. Daí ele gravou, foi até pra novela. Só que daí, nessa época, ele não falava, assim. De você. Constava num livro de canções dele, ele colocou lá, que era, mas era isso, quem leu o livro, leu, quem não, não sabe. Tá, mas a letra é dele. A música é tudo dele. Tudo do Gil. É, só que daí era um livro de letras, daí ele contou que a música era pra mim. Foi o primeiro lugar que ele contou. Mas aí... Mas qual que era a relação dele com o teu pai nessa época? Com o meu pai e com a minha mãe. O que acontece é que a minha mãe morou antes. Eu puxo a sardinha justamente por isso que o meu pai era o cara que gostava só de rock e música clássica. e conheceu a minha mãe que tinha acabado de morar no Rio e que já conhecia a Betânia, já conhecia o Gil. Entendi. A minha mãe apresentou esse mundo pra ele. Entendi. Então, quando a galera, o pessoal indicou, ah, em Curitiba, vão atrás deles e tal, a galera chegava lá em casa porque já conhecia a minha mãe, entendeu? Sim. E aí... E tinha esses encontros na tua casa, assim, esses saraues na tua casa. Cara, aparecia, tipo, se alguém ia fazer show, acontecia da pessoa parar de táxi. simplesmente assim, desce no táxi. Eu já estive imaginando se fosse hoje de parar aquele tipo de live inusitada que ia se abrir da sala mostrando um monte de artista reunido ali. Exatamente. Não, a galera ia mesmo. Que massa. Já pensou se tivesse live, né? E daí, teve a coisa de ser... Do Gil feio fazer um show. Uhum. E foi bem uma época que meu pai tava mostrando um monte de música pro Gil, tanto que o Gil gravou Oxalá, que é a parceria com o Moraes, ele fez uma gravação e tal. E a minha mãe tava grávida. Então, assim, minha mãe tava barriguda e o Gil falou, meu, você tá muito linda, lá, lá, lá. Então, assim, e o Gil falou, ele falou, quando nascer, me liga. E o meu pai ligou pro Gil e falou, nasceu, não sei o que, estrela, lá, 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 lá. E daí ele, pá, fez assim. Então, tinha a emoção de, sabe, você tá acompanhando uma gravidez ali dos amigos que tão produzindo um monte de coisa. Minha mãe tinha acabado de lançar o primeiro livro de poesia e o Gil tinha curtido super. Então, tinha uma coisa, assim, de acompanhar a vida da pessoa. E até é engraçado acontecer isso fora do eixo Rio-São Paulo, sabe? Isso me deixa muito curiosa. Não era normal, né? Tinha ali Curitiba um lugar meio distante do que acontecia no mundo. Mas é uma coisa, isso é uma coisa muito importante, assim. Uma que eles moraram um período no Rio, meu pai e minha mãe. Dez anos antes de eu nascer, foi quando a minha irmã, minha irmã quase nasceu carioca. Eles estavam morando no Rio e eram minha mãe grávida. Foi feita no Rio. Foi feita no Rio. E daí nasceu em Curitiba. Mas eles sempre mantiveram a conexão com São Paulo, Rio e outros lugares. Eles sempre viajavam, eles sempre estavam conectados com outros artistas. É um networking, né? Não, e até era mais que networking, era uma coisa de alimentação de ideias e de coisas. E ao mesmo tempo eles continuavam conectados aqui. meu pai estava conectado com o Marinho Galera fazendo o MPB e estava conectado com a Chave e com o Blindagem fazendo o Rock. Então, produção a milhão. Mas ele também queria saber o que estava acontecendo na vanguarda paulista, quem era Itamar Assunção. Olha. E o que o Jorge Maltner estava fazendo no Rio. Ah, então, conheci o Poli. Pode ter certeza. E o teu nome, Estrela? O meu nome... Alguma história curiosa por trás? Sim. É... O meu nome veio... Porque era assim, eles tinham um... Era para eu ter um irmão mais velho, que é o Miguel Ângelo, que faleceu quando ele tinha 10 anos antes de eu nascer. Aí eu li essa história. É. E aí, eles tinham uma coisa, assim, então o meu... E aí, a minha irmã, a Áurea, foi em homenagem a minha mãe e a minha avó. A minha irmã é a Áurea? Não, é a Alice. É a Alice, minha irmã é a Áurea Alice. Ah, é que eu tenho um amigo que se chama Áureo. Sério? Áureo. Áureo Simões Neto. É... Então, tá. Daí, Miguel Ângelo foi em homenagem a minha avó e a um tio do meu pai. Aí, essa foi em homenagem. E daí, ficou uma coisa assim. Tá, então tá. Já tá equilibrado aqui no time de escolhas de nome. E não queriam saber se era menino ou menina. Então, ficou definido que se o meu pai... Se fosse menino, a minha mãe ia escolher. Ai, ai, ai. E daí, se fosse menino, meu nome ia ser Leon, em homenagem ao Trotsky. E se fosse menina, a minha mãe, na época, tinha pensado em Ananda. Ananda. Ananda, que significa felicidade em hindu. Eu já ouvi esse nome. Só que a minha irmã, muito sabiamente, obrigada, Áurea, falou, olha a altura da galera daqui de casa. Ela não vai ser muito alta. E o apelido dela vai ser Anã. Vamos pensar num outro nome? Nossa, cara. Minha irmã me salvou, entendeu? Irmã maravilhosa. Quanto você mede, estrela? Não, eu tenho 1,59. Eu minto que eu tenho 1,60, mas eu tenho 1,59. Mas aquela coisa, tipo assim... Não é baixinha. Passou 1,5m por 9cm de fogo. Exato. Mas eu, enfim, de qualquer forma, de qualquer forma, minha irmã tentou evitar algum tipo de bullying, alguma coisa assim. Certo, certo. E a minha mãe tava ouvindo muito um disco do Silvio Wonder, que falava uma estrela é uma semente, uma semente é uma estrela. E a minha mãe, por não querer botar 9, tipo, não binário, minha mãe não binário, meu filho, né? Tipo assim, não é menino nem menina, tal, minha semente, minha semente, minha semente. E daí ela falou, cara, se for menina, vai ser estrela. E daí, depois que eu nasci, ela viu coisas assim. Se fosse menino, podia ser, né? É. Eita. Não, é a semente, né? Mas é estranho, é a semente. É. Eu conheci uma vez, apelidaram um cara de semente. semente. Ele mentia muito. Ele mentia muito que pegava as meninas e pensava semente, né? Se livrou também, né? Total. Bom, enfim. São coisas que acontecem. É um nome diferente. E veja, não bastasse você ser filha do seu pai, você ainda chama estrela. Exato. Então quer dizer, mesmo que você queira ser uma pessoa com extrema descrição em relação ao histórico, porra, estrela já é tipo, pá, estrela. No colégio, imagina. Não, eu assinava, no colégio eu assinava só o primeiro nome. Não, eu se fosse professor e olhar... Quem que é estrela? Ah, só pra eu saber qual é a cara. Nunca teve outra na chamada, né? Não, e é chato isso, porque muitas vezes eu saia admitida, porque é muito isso, assim, a pessoa, ah, estrela, estrela. Ah, você conhece uma estrela? Era tipo, muito assim, ah, estrela. E às vezes é isso, assim, a pessoa fala assim, cara, eu conheço, conheço, conheço. Mas aí eu fico assim, não, estrela é admitida, não lembra de mim. Aí eu falo, desculpa. É que é um nome chamativo. Pô, demais, demais. E, pô, agora me perdoe a pergunta também, Theo é Theo ou é Teobaldo? Teodoro. Não, é Theo. Teutônio. É Theo. Theo vem do... Não é de, enfim, de teologia, de Deus, né? Ou de teófilo. Ah, tá. Meu nome é Theo, mas só Theo. T-E-O. Que é, na verdade, não tem uma história assim, né? Tão mística, porque era o apelido do meu pai. Ah, que legal. Meu pai se chama Milton, e aí o meu tio, que era pequenininho, não conseguia falar bem, eu chamava Theo. Ah, que bonitinho. É, meu irmão quando era pequeno, também, me chamava de Jô. Pode ser o nome do meu, de um possível filho, tá? Mas sabe, eu vou revelar uma coisa pra vocês, Lana não é o nome dela, não. Como não? Lana é só o... Claro que é. parte do nome. Não, é que tem uma brincadeira. É Herculana o nome dela. Não, isso é mentira. É que existe uma sacanagem. A gente já contou essa história aqui no programa. Se você não viu, tá no programa de semana passada. Um colega nosso chegou e falou, olha, então, o GC dela, na televisão, vai escrever só Lana, porque ela não gosta do nome verdadeiro. Ele encantou isso. Ah, é? Como que é o nome dela? dela. Nossa, as pessoas conhecem. Ah, o nome dela verdadeiro é Herculana, mas não fala porque ela não gosta. E um dia, essa menina, coitada, ela tava chegando na redação, era novata ali na galera, e daí um dia ela me pergunta, ô, Lana, por que você não usa o seu nome verdadeiro? Nesse meio tempo, o meu amigo já tava rindo e saindo da sala, o outro já tava dando risada, as pessoas já sabiam da piada, menos eu, né? Como assim meu nome verdadeiro? É Lana? O que que tem, né? O que que você achou que fosse? Não, é que o fulano me falou que você não vai ser Herculana. Daí foi aquela gargalhada, generalizada, eu disse, não, da onde que ele inventou isso? Coitado da estagiária. Eu tive que mostrar o documento. Mostrar, gente, meu nome é Lana mesmo, não tem. Nossa, eu já tive que mostrar minha identidade tantas vezes. Caramba. De pessoas que eu não acreditava que meu nome era estrela. Mas tudo bem. O meu é Percival. Fica tranquila. Paulo é apelido. Ele se apresentou pra mim como Percival na balada. A gente se conheceu na balada. É que ela falou assim, é Lana, né? Aí eu pensei, ah, tá zoando com a minha cara, né? Falei, então eu sou o Percival, me caguei de rir. É. E ficou aí, ela olhou assim. Não, mas eu sabia que era zoeira, só que a gente tava naquela de se conhecer e tal, ficou, ficou morrendo. Não, e o bom é que assim, né? Depois de umas seis cervejas, né? Você perde a noção do que você tá falando. Pode ser que seja engraçado pra você e não seja pra pessoa, né? Ah, não. Mas eu estava demorada. E aí ela falou, não, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Insistiu até que uma hora eu contei, mas contei tipo, sem ser sutil. Falei, não, é que a Lana que eu conheci era uma cachorra, né? Uma sete irlandesa. Uma sete irlandesa. E aí ela devia ter ficado brava. Aí eu, hum, falei isso. Aí ela, não, ela deu risada. Falei, oh, que beleza. Ah, deu risada. Não, deu risada, hum. Não, deu risada por dentro. Deu risada por dentro. 11 anos depois. Deu risada por fora. Por dentro ela devia estar brava. Não, foi engraçadinho. Era o match da época. É, porque você estava achando ele fofo. Por isso, ele foi fofo do jeito que ele falou. E olha que não é mentira. Não, ele foi fofo. E aí, eu acho que ela, ela viu que era, que era muito legítima a história. É, tem cachorro com o nome de estrela, tem vaca com o nome de estrela, tem farmácia. Hoje em dia, hoje em dia tem, tem cachorro com o nome de Théo, né? É verdade. Tem. Théo tem. Tem Théo pra caramba. A gente tem uma escola de cachorro do lado da nossa casa. E é um caos, porque é, Théo, senta no seu que lá. Estrela, para de morder, não sei o que. E a gente tá na cama e a gente fica assim. Não vai ter um Paulo, né? Olha, acho que é. Cara, se eu tiver um cachorro, eu vou dar o nome de Paulo. Tá, tá. Se for por minha causa, eu vou ficar honrado. Na verdade, é o pai dela. É, é o pai. É, é, tipo, claro. Não, diga que é por minha causa. Paulo Leminski é um cachorro louco. Ele ainda vai ser um cachorro louco. Mas, ó, você pode ter dois. Pode ter o Paulo e o Leminski. Afinal, o Leminski não vai... o teu pai tinha apelido? Não. Paulinho. A família chamava ele de Paulinho. É? O Leme. Ele chamava ele de Leme. É o que eu tenho apelido. Até porque ele tinha o bigode do Leme do Motorhead, que era daquele jeito também, né? Não, mas ele é antes do Leme, eu acho. Sim, mas chamá-lo de Leme seria... Não. Seria legal. É, claro. Não, eu tô considerando como se fosse hoje. Eu acho que era mais fácil o Leme ser chamado de Leminski. Mas o tio Lema foi um personagem do Glauco. O Glauco criou o tio Lema em homenagem ao meu pai. Caramba. E você tem uns parentes meio famosos, né? Tipo... Você acha? É. Não, não só o pai do Lema. Quem mais aí tá na rota dessa constelação aí? O Valtel Branco é meu primo. Valtel Branco, você ia falar. Caramba, o autor da composição da Pantera Cor de Rosa, gente. Onle. Não sei quem não sabe. Sim, sim. Ele é o meu... Caramba, como você manja esses nomes assim? Cara, estudada, jornalista estudada. Essa é a verdade. Conheço. Ela é estudada, essa mulher é maravilhosa. Conheci Valtel Branco, já bem, com uma certa idade. Inclusive, a última vez que eu o vi foi no palco, na frente do Torto, numa virada cultural, num show do Jerry Adriani. Cara, todos já estão lá em cima, né? Tavam todos lá e tal. Sim. Não, o Valtel é incrível. Inclusive, o Valtel fez uma música, uma das músicas mais conhecidas do Valtel, o Valtel chama estrela, que ele fez pra mim. Ele tinha mania de compor pras pessoas, mas muitas das músicas... Era de Paranaguá, não era? Ele nasceu em Paranaguá. É. Mas é aquelas coisas assim, a minha tataravó é vó do Valtel. É isso, assim. A mãe dele foi a filha bem caçula, assim. A mãe dele é a irmã da minha bisavó. Essa que morreu de gripe espanhola, barra pneumonia, no ano da gripe em Curitiba. Nossa, essa história foi muito doida, né? Muito doida. E aí é isso, assim, a mãe do Valtel é bem mais nova. E daí aconteceu isso, ele foi, justamente, a mãe dele foi visitar a minha tatara, que morava, ela sim, é de Paranaguá, e morava em Paranaguá. E daí ele, puf, escapou e nasceu lá. Que coisa. Inclusive, nas minhas pesquisas genealógicas, achei tudo, achei o registro dele, porque, inclusive, ele, tem uma história engraçada de nome também, que ele ficou a vida inteira achando que ele era Walter, né? Walter? Valtel foi um erro do cartório. Muito possível. E aí, tanto que assim, a última vez que eu vi o Valtel, a gente foi justamente visitar as minhas tias-avós, que são primas, né? E aí, foi muito bonitinho, porque uma virou pra outra e falou, ó Jope, o primo Walter tá aqui na porta. Eu falei, não acredito, até hoje, pra elas é Walter. E aí, foi isso, ele tava no colégio, com, sei lá, 12 anos de idade, e na chamada falaram, Valtel, e ele ficou, Valtel, e ele, Capaz. Ó moleque, o último da coisa, ele vai ser o único moleque que não tinha respondido, né? Só se tivesse um Xavier, né? Dá. É. Wilson. É. E aí, daí ele não respondia, daí que ele fala, não, esse é aquele lado, ele diz, não, tá aqui, ó, você é Valtel. Não, o Valtel tem cada história, o Valtel dá, assim, tem um milhão de histórias, assim, um barato. E foi muito legal, porque o Valtel, ele morou, a gente morou uns anos na Ângelo Sampaio, e o Valtel morava na frente. Ele, os irmãos, na verdade, ele, a Lia, o Wilson, então é muito doido, assim, porque tem essa coisa dos parentes, ele até não é tão próximo de, de ser, né, tio, etc, mas a gente tinha uma super convivência, e músico, né, então ele fez parceria com a minha mãe, então ele ia sempre lá em casa, e era esse também, Jim Don, ia lá em casa tomar um café, e daí eles já faziam música, fizeram um show, inclusive. Gente, tudo virava música nessa casa, né, Theo, que engraçado, lá na tua casa era assim também, não, era só você que tinha o dom. Não, era menos, assim, eu tinha, eu comecei a tocar, a minha avó tocava piano. Ah, e tem que vir de algum lugar. É a musicalidade. A minha avó tocava piano, assim, mas mais daquela coisa meio, né, em casa, em casa e tal, daí a minha irmã começou a estudar piano, também, né, enfim, aí a minha irmã, a minha irmã do meio, aí é o que eu sou mais novo, né, aí tem a minha irmã. Dois caçulas aqui, gente. Tem a, a minha irmã é a Guta Ruiz, é atriz também, você falou de famosa, a minha irmã é famosa, ela fez filme, fez o Bruno Surfistinho, enfim, Guta Ruiz, minha irmã, amo muito, beijo. E aí tem a nossa mais velha, que é a Renata, enfim, daí a Augusta, que era do meio, a Guta, que tocava piano também. Que massa. E aí, só que assim, só que, não era desse jeito, claro, né, mas é, a minha irmã mais velha, a Renata. Moraes Moreira na porta. Não era assim, né? Mas a minha irmã mais velha, Renata, por exemplo, escutava muita música. E também escrevia, ela mandava poesia para uns concursos e tal, enfim, então, eu sempre era introduzido por osmosis, assim, ah, escuta isso aqui. Aí me, ah, Inexas, eu adorava. Eu escutava, ah, ah, Duran Duran, que eram as bandas da época. Garbage, enfim, todas as bandas de rock, né, da época, assim, então, eu comecei a escutar. Daí a minha irmã do meio, não, então, ó, veio umas coisas brasileiras aqui, ah, Legião Urbana, não sei o que. Daí eu comecei a ir também para o rock nacional, então, eu, 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 eu absorvia muito, daí eu escutava muita música, desde pequeno, né, eu escutava os vinis, né, aí depois, quando chegou o CD, assim, nossa, passei a escutar mais ainda. Eu gravava fita, cassete, e eu lembro que eu brincava de estúdio, assim, né, tipo, com a fita cassete, eu gravava a música, daí eu falava, ah, então eu estava aprendendo a tocar, não, vou fazer um solo em cima, daí eu, ah, isso ficou legal, daí eu gravava com os gravadores, nem lembro como eu fazia, botava a fita, assim, daí eu gravava em cima, aí ficava escutando, aí mostrava para os amigos na escola, era só, ah, sou eu que estou tocando, ah, você gravou em casa, é, gravei em casa, sabe, então. Uau, tem uma gravadora em casa. Eu já fazia um monte de... Você tinha aquele meu primeiro gradiente? Não era, era mais ruim que isso. Acho que isso é depois. Era um gravadorzão grande, assim, de fita, né, que era do meu pai, eu acho que ele usava, daí ficou para mim, daí eu aprendi um esquema, que daí eu gravava no som de casa, passava para ele, assim, daí, tipo, de fita para fita, eu estava tocando uma fita, aí a outra que no som captava o que estava na fita, e mais o que eu estava tocando em cima. Dois canais. Gente do céu, você fazia... Porque daí tinha um microfoninho no negócio, assim, eu fazia umas doideiras, assim, daí eu comecei a entender como é que era isso, aí eu gravava, aí depois, não, beleza, agora eu vou gravar a voz, daí eu fazia a mesma coisa, aí cantava em cima, já minhas composições, já fazia. Agora hoje está tudo muito mais fácil, né, a galera baixa um GarageBand ali no celular, no aplicativo, já tem todos os canais separadinhos, né, e esse gosto pelo rock também, também era um gosto da estrela, que eu fiquei sabendo, que me parece que foi obrigada num show do Tom Jobim, como é que é isso? Como é que você vai obrigada num show do Tom Jobim, porque você queria ouvir rock? Cara, então, é muito, é muito, eu sempre falo isso assim, eu falei que minha casa sempre tinha liberdade, etc, e aí, a única vez, e a minha mãe falou, ela falou, filha, eu nunca te obriguei a nada, mas dessa vez você vai, você vai, e você vai. É o Tom Jobim! E eu ficava assim, ah, então eu fiz isso lá, meu, incrível, inesquecível, e eu agradeço a minha mãe até hoje, porque eu tava bem numa fase assim, que eu precisava, aquela coisa, eu precisava me revoltar com alguma coisa, né, gente, não dava pra ser assim, né, tudo legal, tudo diferente, tudo pode, então eu precisava, daí a minha revolta era essa, assim, eu não gosto de MPB, não sei lá, daí cuspi pra cima, né, depois fui fazer especialização em quê? MPB. Trabalhava, trabalhei na Rádio Educativa fazendo produção de verbetes de MPB, então eu cuspi pra cima, é isso mesmo, pra isso que serve. E foi assistir o show do Tom? Tom Jobim, e tem isso no meu currículo, aquelas coisas assim, que lindo! Começo a pensar nos shows que eu assisti, assim, e falo, cara, esse... A gente fez isso, quer dizer, ela fez isso com os nossos filhos, depois, mais recentemente, uns sete, oito anos atrás, quando o Novos Baianos, ela falou, dia das mães, aí o show do Novos Baianos na Pedreira, tipo, vocês vão, não, mas é que eu não sei o que... Não, mas é que eu combinei, o mais velho, é que eu combinei com os meus amigos, eu... Não, pode desmarcar, você vai. Não, mas como você vai? Cara, falei, minha relação com essa banda é de antes de vocês nascerem, acabou, assim, não está em negociação isso. Que lindo! O que que eles gostam? Qual que é o gosto musical deles, assim, é parecido com o de vocês, é distante? Gostam de um Cannibal Corpse? Não, eles gostam de algumas coisas parecidas, mas assim, é mais pro trap, né? Ah, é, a galera está no trap. O mais velho, como ele é músico também, então ele explora várias outras coisas, então, tipo, tem coisas mais pops e tal, né, dessa coisa, enfim, mas tem bastante trap, então... E o mais novo agora está gostando dos pops, né, os pops mais do momento, assim, sei lá, Imagine Dragons, é a banda, acho que... Ô, legal! Cara, mas ele levou a gente no show do Imagine Dragons, foi muito legal, foi muito bom, muito bom, eu adorei o show do Imagine Dragons, fiquei fã número um do Imagine Dragons, adorei isso, cara, isso é muito bom, o cara com uma postura bacana, falando para os adolescentes, façam terapia, eu achei isso, eu fiquei pensando assim, cara, eu quando adolescente, se eu com 15 anos, 12 anos, enfim, se o cara da minha banda favorita, me falasse, faça terapia, eu ia, eu falei, pô, legal, eu ia fazer, entendeu? Então, eu fiquei imaginando, os adolescentes ouvindo isso, assim, que bonitinho, eu achei uma baita atitude, assim, muito legal, tipo, ajudem seus pais, lavem os próprios copos, pois é, não, mas falando, ele falou de um lugar, assim, não, nem disso de ajuda os pais, mas falou assim, tipo assim, ó, terapia, salvar a vida, era uma coisa, ele estava falando uma coisa sobre depressão mesmo, depressão, e que é importante, assim, e tem muitos adolescentes que estão em depressão também, né, que estão, enfim, essa coisa das telas, que a gente estava falando antes, gera uma ansiedade também, né, fora toda a pressão, vestibular, não sei o que, não sei o que, enfim, né, outras coisas, que a gente nem, talvez nem saiba direito, mas que gera uma depressão, então, eu achei legal ele colocar. Mas é que, na verdade, o músico, é que vocês são músicos, talvez não tenham essa visão, mas nós, enquanto pessoas que consomem o produto de vocês, é, muita, muita gente não tem noção, que o músico que você está ouvindo, no CD, ou no, enfim, no Spotify hoje, gravado, que ele no show, ele é real, enquanto real, ele pode trazer questões reais para você, exemplo do show do Metallica que teve aqui, que o vocalista da maior banda de heavy metal do mundo, olha para vocês e fala assim, então, eu estava em dúvida se eu ia fazer esse show, porque eu estava, porque eu tenho depressão, e eu estava muito mal hoje, e eu subi no palco, e foi do caralho, e o cara, tipo, e a galera, porra, o cara se abriu, virou notícia de jornal, que em Curitiba, o cara, o frontman da banda mais foda que existe, tipo, estava mal, abriu o coração, abriu o coração, e quase chorou no palco, que massa, tipo assim, são, então, eu brinco, claro, mas, são pessoas reais, com problemas reais, sim, sim, e eu acompanho ele no Instagram, eu entro muito pouco, confesso, no Instagram, mas quando eu entro, sempre tem coisa dele ali, e tem ele fazendo esse aquecimento, você percebe que ele está, tipo, mentalizando uma coisa boa, para não, eu vou entrar lá, eu vou apavorar, vou fazer a alegria dessa galera aqui, porque eu tenho um papel social, tem essa postura, e aí tem mesmo, super importante, e agora a gente já está chegando ao fim, desse nosso papo, eu queria demais, eu queria demais, é verdade, eu queria demais agradecer vocês, demorou um ano, para esse papo acontecer, mas deu certo, e a gente lançou até um spoiler, de que sim, sairão músicas em espanhol, de Théo Estrela, a gente já marca, após esse episódio, já um novo encontro, porque vai demorar um ano, para a gente, deixar marcado, vai demorar muito, vai sair singles inéditos também, outros além do espanhol, a gente tem música em espanhol, quando vocês falaram, eu ia falar assim, a gente compôs, fora essa que vai sair agora, que a senhora falou, a gente tem música em espanhol também, que a gente fez, quando a gente estava na Espanha, então, a gente está pensando em, revisitar várias músicas, além de fazer músicas novas, mas também revisitar músicas, que a gente nunca lançou, que estão guardadinhas, chama o Jorge, o Jorge, chama essa galera aí, excelente, o Gabriel Raimond, não estivesse vivo, não, até outro perfil, seria lindo, gente, muito obrigada, e aí, para essa galera, que está assistindo vocês agora, onde encontrar os trabalhos, mais atualizados, onde a galera fica, mais ligada, no que vocês estão, produzindo atualmente, é Instagram, é site, onde vocês estão? Nossa, é Instagram, acabei de descobrir, que o nosso site, está super desatualizado, tem uma notícia de 2016, de que a gente, está gravando um disco novo, que é esse, que está na tua frente já, gente, já está aqui, esse outro, que é o álbum visual, já existe, o nosso site artístico, porque a gente tem alguns, esse que ela está falando, é o site da produtora, da editora nossa, enfim, o site de artista, até que está, também tem que atualizar, mas não está tão desatualizado, não está tão desatualizado, que é o, leminskierruiz.com.br, esse site dá para daí, ver todos os nossos trabalhos, os discos, singles, enfim, e claro no Instagram, né, arroba estrela leminski, arroba, teo m ruiz, se você gostou dessa entrevista, então vamos lá, se inscreve, deixa o likezinho, é bom para o engajamento, comentáriozinho educado, também é legal, e é isso aí, mais algum recadinho da paróquia? Não, é que se você curtiu, quer deixar um recadinho aí, para a gente, com uma sugestão, de quem você quer ver aqui, no Toca Podcast, fique à vontade, escreve para a gente, deixa o seu comentário, conta aí, o que você achou desse papo aqui, super maluco, que demorou um ano, para conversar, meu Deus, gente, eu já gravei na sala, na casa deles, é verdade, 10 anos atrás, é verdade, estamos aqui de novo, que coisa boa, seja lá, super serinho, e aqui a gente, falando, ah, clamando vinho, já acabou, super legal, é isso aí, então, meus amigos, espero que tenham gostado, sempre queremos trazer gente interessante, para falar com vocês, quinta-feira que vem, tem mais, fique ligado, um forte abraço, e até lá, tchau gente, obrigado, tchau, 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 tchau,